Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha mais um episódio da temporada 2024 do Juscast, o seu podcast aqui do Jus21 e hoje pense na felicidade, pense na alegria de estar conversando e recebendo aqui nos estúdios Jus21 em Recife minha amiga, professora, grande policial, grande perito e uma pessoa que eu respeito demais, minha amiga Gabriela Nóbrega lá do Instituto de Perícia Criminal Instituto de Polícia Científica, quase. Instituto de Polícia Científica do meu querido estado da Paraíba, um dos institutos mais respeitados no Brasil mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, então ela está aqui nos dando a honra e o privilégio e é uma honra para mim conversar com uma das maiores peritas criminais do país, também estou muito alegre dos bastidores aqui, também o patrão Pablo, o esposo dela, para quem não sabe eu tenho que depois trazer Pablo aqui, um dos melhores atiradores do país, o que esse homem consegue atirar junto uns 15 aqui em Recife não dá conta, mas antes de mais nada, você que está caindo de paraquedas aqui no Juscast, não esquece de se inscrever no nosso canal tem também o canal de cortes que está aparecendo na descrição aí do vídeo em algum canto, não esquece de ativar o sininho das notificações e se você curte o Juscast, deixa o seu like. Gabi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pegando aí o teu gancho é uma grande satisfação, sempre que eu venho ao Jus, para mim é uma alegria eu sinto que aqui é uma casa, vamos chamar assim, onde realmente as pessoas trabalham com felicidade para facilitar a felicidade dos outros, então vir para cá é sempre uma leveza e João Pessoa é logo ali, num pulinho, a gente está em Recife É bem pertinho, o que lasca é você passar de abrilhinho, que tanto faz ser ligeiro quanto levar duas horas, mas tirando isso É, sempre dá um estressezinho ali, né? Tanta Kombi, tanta moto, tanta gente, mas dá tudo certinho no final Show de bola! Gabi, você é perito, certo? Sim Lá, você, conta para a gente, você entrou quando na Polícia Civil da Paraíba? Como foi assim? Você acordou um dia? Eu vou ser perita? Não, conta essa história para a gente Giovana, eu vou gastar um minuto, mais ou menos, para te contar uma história que algumas pessoas conhecem, outras vão dizer Como assim? Eu não vou mentir para você, nem para ninguém, dizer que eu sempre sonhei em ser perita Isso não é uma verdade, né? Até fazer o concurso para delegado de polícia no ano de 2002, 2003, no Estado da Paraíba Eu não sabia efetivamente o que fazia um perito Porque eu tenho já mais uns anos, então eu não sou da geração pós-CSI Então naquela época você não tinha vários documentários, várias séries televisivas que exploravam a atividade da perícia Então eu fiz faculdade de Direito e ao mesmo tempo fiz faculdade de Ciências Contábeis Sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sei que ele prepara a gente mesmo sem a gente saber E no meu coração surgiu a vontade de fazer Ciências Contábeis quando eu fazia Direito Eu tive o privilégio de não precisar trabalhar na graduação e aí fiz os dois cursos Porque eu tinha um plano B, qual era o plano B? Na verdade eu tinha um plano inicial que não deu certo que era nascer milionária Ser herdeira, né? Herdeira de pessoas vivas, de preferência Mas aí o que é que aconteceu? Não deu certo, precisei escolher uma carreira Jogando a real E aí meu pai é médico, minha mãe é defensora pública, conversei com ambos Vi que são pessoas felizes no que fazem, no trabalho, desempenham E não tem como você desempenhar bem um trabalho que você não ama Então, fiquei convencida pelo exemplo maravilhoso da minha irmã E fui para o Direito Só que eu fui para o Direito com o primeiro plano Qual era o plano? Ser juízo, ser magistrada Então eu já sabia que eu ia terminar a faculdade, ia fazer concurso público para Direito Mas eu tinha que ter, como eu disse, um plano B Enquanto eu não for magistrada Eu vou escolher uma área de advocacia para atuar Vou para o Direito Tributário Porque alguém me disse que o advogado tributarista é aquele chique rico Então é ali, perto do herdeiro Resultado, fiz Ciências Contábeis ao mesmo tempo do Direito Que era exatamente para poder ter ferramentas a mais Um conhecimento a mais, uma penetração maior nesse mercado Vou chegar com algo a mais Fiz os dois cursos ao mesmo tempo, terminei juntos Quando eu terminei ambos, no final de 2002 para começo de 2003 Saiu um grande edital da Polícia Civil da Paraíba Cargos de delegado, agente, escrivão, etc. e perito Mas eu não conhecia a atividade do perito, sendo muito sincera Naquela época não tinha essa divulgação E aí, naturalmente, eu enveredei pela carreira do delegado de polícia Já tinha advogado por pouco tempo Não tinha sido, para mim, a experiência gratificante Que para vários colegas é Porque a advocacia realmente é punk É para os bravos e vocacionados Como toda atividade Você só é o professor que serve Porque você é vocacionado para isso E aí, o que aconteceu? Fiz o concurso para o delegado de polícia Fiz a academia de polícia Meu nome está lá numa placa muito bonita Eu me orgulho muito dessa parte da minha história Mas dentro da academia de polícia de delegado Eu descobri que eu queria ser perito Porque lá eu conheci peritos de verdade Que foram meus professores E aí eu percebi que eu não tinha vocação Para ser delegada de polícia Que é uma carreira belíssima Eu tenho amigos e amigas que eu sou fã Mas, de verdade, eu percebi que eu queria ser perita Que eu tinha nascido para ser perita E aí, por isso Depois, cinco anos depois Eu prestei o próximo concurso Da Polícia Civil da Paraíba E me tornei perita criminal Caramba Quer dizer, você estava no curso de formação de Delta Isso Eu concluí a turma C Do curso de formação de Delta Do concurso de 2003 Da Polícia Civil da Paraíba Minha placa está lá Assumiu? Não Por quê? Eu não seria uma boa delegada Eu não seria feliz na atividade Eu não nasci para ser delegada de polícia Então, se eu não sou feliz no meu trabalho Eu faço pessoas infelizes automaticamente Eu costumo dizer Quem é feliz não inferniza a vida de ninguém Sim Pessoas felizes não estão nem aí Para perturbar ninguém Exatamente Então, eu E isso me proporcionou outra coisa Enquanto não teve outro concurso Eu me tornei professora universitária E comecei na amada Vitória de Santo Antão Aqui em Pernambuco Foi a minha primeira oportunidade de trabalho Formal Fora a advocacia Que você trabalha Você é o seu chefe Então, foi o meu primeiro patrão Com quem eu aprendi muito Só tive Qual a faculdade lá? A facol A faculdade de escritor Osman Lins Maravilhosa E aí só tive realmente bons chefes Que me ensinaram Que dividiram seus conhecimentos E eu fui crescendo na iniciativa privada Até que em 2008 Abri o concurso para perito E por que eu disse que Deus capacita a gente mesmo Sem a gente saber? Eu fiz o curso de ciências contábeis Pensando em ser advogada tributarista Nunca fiz nada na área do direito tributário Porque me apaixonei pelas ciências criminais Ainda na faculdade E aí, quando saiu a ditaio em 2008 Para 2009 Direito não podia mais Ser uma das graduações Que me habilitavam Para fazer o concurso para perito Se eu não tivesse ciências contábeis Eu não teria prestado o concurso Caramba E isso nunca tinha nem passado Pela sua cabeça? Não Ciências contábeis Era uma segunda graduação Para advogar Enquanto não seria juíza E por que você abandonou Do sonho de ser juíza? Vocação Eu servi como jurada No tribunal do júri Dos 21 aos 23 anos Experimentei A situação de julgar pessoas E aquele sapato não cabe no meu pé Se não for vocacionado Não é feliz Não faz o justo Não faz o certo E não dá certo Você falou uma coisa Que me chamou bastante a atenção Você disse que no seu curso De formação de delegado Você teve aula com grandes pessoas Que são peritos Isso Nem todo mundo sabe Mas a Paraíba É um celeiro De talvez É um dos maiores peritos Médicos legais Do país Conta pra gente essa história E pra quem não conhece Essa história da Paraíba Pois é E aí está Outra grande felicidade minha Porque quando eu decidi ser perita Eu decidi ser perita Na Paraíba Com todo respeito Aos meus co-irmãos De todos os estados Adoro Trocamos muitas figurinhas Mas a Paraíba É diferenciada O Instituto de Polícia Científica Do estado da Paraíba Embora a Paraíba Não seja Dos estados mais ricos Da federação A gente não conte Com estruturas específicas Mais modernas Que outros estados contam Mas a Paraíba Sempre esteve à frente Do seu tempo em tudo A Paraíba Há mais de 15 anos Ela instalou O primeiro laboratório de DNA Norte e Nordeste do país Quando nós instalamos Nós somos o quarto Só existia Brasília São Paulo E Minas Eu me lembro Quando tem que fazer perícia No Nordeste Tem que mandar pra Minas Exatamente Então chegou a Paraíba E a gente Qual é o diferencial da Paraíba? A gente começa pelas pessoas O nosso capital humano É diferenciado Então pra montagem Do laboratório de DNA O que é que foi feito lá? Capacitaram as pessoas A gente não tinha um aparelho Capacitou todo mundo E aí quando eu disse Pronto Na primeira oportunidade Que houver Seja uma política federal Uma política estadual Como vier Nós estaremos prontos E foi exatamente assim A visão Daqueles que fazem O IPC da Paraíba Sempre foi diferenciada Estava todo mundo pronto Chegou a oportunidade Quem tem perito Capacitado na área A Paraíba não tinha um Ela tinha vários E aí a gente conseguiu Montar o laboratório de DNA Que por muito tempo Deu suporte a todo o Nordeste E ainda a parte da região norte E grandes professores Antes mesmo Eu acho Do Instituto Você tinha grandes mestres Ali da parte de perícia Criminalística Medicina Legal Genival Veloso Genival Veloso França Talvez o livro de Medicina Legal Toda a nossa geração Estudou Eu mesmo Estudei muito Eu também O professor Genival Mas não só isso Você ia ali Para Campina Grande Você ia para Para Souza Enfim Tem um negócio diferenciado Na Paraíba Para o lado da perícia Na verdade Além da perícia Eu vou mais ali Eu acho que as ciências criminais Na Paraíba Elas fervem bastante Sabe A Paraíba é terra De grandes tribunos Exato Até hoje A gente tem Félix Filho O pai do nosso amigo Félix Neto Que talvez seja O último grande tribuno Você escutar O doutor Félix falando Eu particularmente Fico inebriada Então assim A Paraíba Ela tem Né Essa tradição De grandes tribunos O falecido Raimundo das Foras Raimundo das Foras É O pai do doutor Cássio Eu tive a oportunidade Eu tive a oportunidade De ver O doutor Ronaldo O doutor Lima Fazendo sustentação Inversa Pois é A gente tem O Luiz Augusto Crispim Também Já falecido Então assim Para não ser injusta Diversos Um bocado E na perícia Da mesma maneira Eu falei só do DNA A Paraíba Ela é referência nacional Em cadeia de custódia De vestígios Né Nós instalamos Quase Que de imediato Ao início da vigência Da legislação federal Com alteração do CPP Em janeiro de 2020 Alteração 2019 Com vigência de janeiro de 2020 Em maio de 2020 A gente já tem Os procedimentos escritos E em exercício Em setembro de 2020 Todo o estado da Paraíba Já estava Informatizado E com procedimentos De custódia Instalados Você inclusive Foi da curso No Senado Se eu não me engano Sobre a cadeia de custódia Isso Por conta exatamente Dessa experiência Eu fui Conteudista Do Ministério da Justiça Sou ainda O curso está no ar Para capacitar Todos os policiais Das diversas áreas Da segurança pública Sobre cadeia de custódia De vestígios Está vendo E o pessoal Às vezes diz Não Tem que sair do Nordeste Para se capacitar No Sudeste Não Dependendo da área Muitos peritos Que são formados Agora pelo Senado Porque eles tiveram aula Com você Para mim A primeira pessoa Que eu vi ter segurança Em cadeia de custódia Logo que saiu Foi você Na missa de corpo presente Não Mas na hora que ninguém Sabia o que era Cadeia de custódia Você já estava Com a cadeia de custódia Toda preparada Lá na perícia Mas quer que eu lhe diga Por que foi isso Custo de formação Delegados Formação em direito Vivência na perícia A perícia Ela é Uma Uma área De atividade De segurança pública Voltada A perseguição penal Para produção de prova Que normalmente Não tem Nenhum requisito De formação jurídica Então a maioria Dos meus colegas São excelentes Maravilhosos Expertes Os Tampa Na droga Na biologia Na engenharia Mas tudo isso Só existe Na perícia Por causa do processo Por causa do direito Então quando você consegue Juntar os dois conhecimentos Você tem segurança De dizer A perícia Ela pode E deve ir até aqui Daqui Ninguém pode passar Contra ela E aí você consegue Estabelecer os limites E colocar os procedimentos Técnicos Periciais Dentro dos Estândares Dos padrões jurídicos Necessários Por que a Paraíba Foi pioneira? Porque a gente Teve coragem Existia um dirigente Da perícia Na época Que disse Podem fazer Ele me confiou Coordenar essa atividade Eu contei com a expertise Dos colegas de DNA De engenharia De local de crime De local de crime De informática Para que cada um Trouxe essa contribuição Da sua área E a gente conseguiu Coordenar E planificar E positivar Escrever Normatizar Tudo isso Na Paraíba Sem muito Milindre O que a lei Exige A lei Exige isso Precisa fazer Essa etapa Precisa ter Esse documento Então vamos fazer E existem Alguns estados Com todo respeito Que estavam Tão preciosos Com tanto preciosismo Não Que cor vai ser o saco A embalagem Inviolável Vamos botar vermelho Para tal vestígio Amarelo Para tal vestígio E nessa discussão De cores Não fez a embalagem Então a gente Resolveu Simplificar o procedimento Respeitando O que a lei Estabelecia E aí deu tudo certo Eu tenho outro orgulho Giovanni Desde 2020 Nós temos os procedimentos Positivados Estamos já No segundo semestre De 2024 Ainda não Precisamos reformar Nenhum procedimento Que foi escrito Continuam todos adequados Sem nenhuma Demanda Sem nenhum ataque Sem nenhuma reforma Nem mesmo demandada Pelo Ministério Público Ou pela Polícia Por ninguém E virou referência Para o país todo Nós recebemos Visitas inclusive Em loco De colegas De vários Estados Esse ano Recebemos Bahia E Pará Mas já recebemos Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Estados do Sudeste Batemos bola Com os colegas Da Polícia Federal Ou seja Está ali a Paraíba Dizendo Dá para fazer Explica para o pessoal Que é leigo No assunto De forma resumida O que é a cadeia de custódia E qual o principal Objetivo dela Bom Dentro do processo A gente sabe Que você vai buscar A verdade Daqueles fatos Para que se possa Fazer justiça Então você tem lá A tese da acusação Você tem a tese da defesa E eles buscam provar isso Com provas Você tem testemunhas Você tem Interrogatório Do réu Você tem documentos E você tem a prova pericial Que é exatamente aquela feita Através Da análise De elementos concretos Físicos Vestígios De diversas naturezas Né Dados informáticos Impressões digitais Armas de fogo E etc Hoje em dia Estou na balística forense E um abraço bem grande Para os meus colegas Da balística forense Que é o local Que eu amo trabalhar também Então a gente analisa Cientificamente esses elementos Daqui o perito Ele solta Uma conclusão científica A partir da análise Daquele objeto E essa conclusão científica Vai fazer parte Daquela teia De provas do processo Ora Eu preciso ter a garantia De que esse elemento Que foi analisado Por aquele perito É o elemento Que foi por exemplo Apreendido Na casa do suspeito É a garantia Da confiabilidade Daquele resultado Da prova material Porque eu tenho A garantia De identidade Eu tenho a garantia De manutenção Da estrutura original Daquele vestígio Para que ele não tenha sido Adulterado Para que ele não tenha Se contaminado Para que ele não tenha Se sido trocado Né Seja de má fé Ou de boa fé Sem má fé Mas por irresponsabilidade Alguém perdeu um vestígio Botou outro no lugar Não Eu tenho que ter a garantia Da identidade daquele vestígio A rastreabilidade dele Onde ele foi encontrado Quem coletou Para onde levou Onde ficou armazenado Esse tempo inteiro As condições de armazenamento dele Eram adequadas Para ele não se deteriorar Não foi trocado Então Se esse resultado Diz que aquela mensagem Estava neste celular E este é o celular de Giovanni É o celular de Giovanni Para que não aconteça Por exemplo Caso de repercussão mundial Que aconteceu no caso Do O.J. Simpson Né Foi absorvido Não por uma tese Material Mas por nulidades Mas por nulidades De prova pericial Exatamente Quebra de cadeia de custódia É até uma forma De preservar o próprio processo penal Né Exatamente A vantagem de você Estar ficando velho Você já viu muita coisa Então você pode fazer A comparação do mundo Eu sou de um tempo Gabi Que tinha lá Um crime de homicídio O cara batirava no outro E soltava a arma Em cima do corpo Quando a polícia chegava Estava um bocado De pó pular em volta Já tinham botado Um pano em cima dele Estava um menino assim Eita O cara vai deixar a arma Outro pegava as cartas E levava para brincar em casa E não tinha muito o que fazer Estava tudo contaminado Exato Você pegou essa época Não Não Na verdade Assim A Parabénia Como eu disse Ela é sempre diferenciada Ela é metida Na área da perícia A gente cobre Todas as cidades Da capital Até a última cidade Do sertão A gente atende Locais de crime De todo o estado Então Desde Há um bom tempo A perícia se faz presente Na Paraíba Agora Até hoje A gente tem problemas Com isolamento Do local de crime Não tão assim Porque realmente Antigamente Sequer Se acionava Não era uma atividade Mesmo obrigatória Na legislação Que se levava a sério Não na Paraíba Mas em muitos lugares Do Brasil Tinha o perito ad hoc Exato O juiz nomeava Um médico Às vezes Um professor de biologia Não se preocupava Com o concurso público Era tipo assim Não Alguém vai Trazer aqui Essa resposta Pronto No caso Do jurista Falecido O Raimundo Asfora As atividades periciais Que foram relacionadas Que foram realizadas Naquela investigação Elas são atividades Bem aquém Do que poderia ter sido feito Mesmo Àquela época Exatamente por falta Dessa estruturação E dessa própria credibilidade Que o judiciário Hoje em dia Dá A atividade pericial Então A coisa vem mudando Para melhor Graças a Deus Mas assim Realmente Eu não peguei Esse cenário Tão caótico Não A gente já pegou Eu acho que a cadeia de custódia Foi um dos grandes avanços Que o direito brasileiro teve Porque Hoje em dia Se fosse Continuassem sendo praticados Os atos Que eram praticados Há 10 mil anos Praticamente Não ia ter mais processo Válido Com unidade de prova Pois é Eu costumo dizer Para os meus próprios colegas Porque quando a gente Está conversando com os colegas Ou até mesmo Quando a gente está Capacitando os colegas Relativos Por exemplo A cadeia de custódia No início Hoje não mais Hoje todo mundo entende Na área da perícia A necessidade E a seriedade da coisa Mas no começo Sempre tem aquela chateação Tudo que é mudança Me incomoda Vai me trazer mais trabalho Para que isso? Eu não estou dizendo Que foi assim Aquela velha frase Cadê minha fé de ofício? Não é isso É transparência É credibilidade É possível realizar isso Sem trabalho extra demais Não é muito trabalho não É só você padronizar Estabelecer os procedimentos E seguir os procedimentos E perícia é procedimento Porque perícia É uma atividade científica Então a gente trabalha Procedimento o tempo inteiro A única diferença É que agora eu vou ter Um procedimento burocrático Aqui especificamente Para dizer A identidade do vestígio Está mantida É ele Ele esteve aqui Eu garanto Que neste intervalo Não teve adulteração Não teve troca Ele não se deteriorou A gente faz na Paraíba Controle de temperatura Dos freezers Diário Porque isso também É cadeia de custódia Cadeia de custódia Não é só a ficha Não é só a foto Tá? Eu tenho que ter Controle de temperatura Eu tenho que ter controle De quem manuseou Eu tenho que ter controle De quem transportou E eu costumo dizer A legislação brasileira Em 2008 Teve um primeiro Grande avanço Para a perícia Que foi o assistente técnico Eu sou perito oficial E eu acho que a figura Do assistente técnico Ela é essencial Ao processo Explica para o pessoal Que assistente técnico O assistente técnico É exatamente Aquele profissional Que a parte Traz para o processo Depois de Permitido pelo juiz Mas a parte Traz para o processo Para poder fazer De fato Um contraditório Relacionado à perícia Porque Antes do assistente técnico Você tinha somente A figura do perito oficial Ele analisava Aquele vestígio E emitia o laudo E era uma verdade Praticamente absoluta O juiz não entendia Como contestar aquilo Entendia nem se tinha dúvida Ao perito disse isso Amém Né? Promotor do mesmo jeito O advogado Do mesmo jeito O defensor do réu Ele se via Num beco sem saída Quando você tinha Por exemplo Um advogado Que tinha Raízes na perícia Que tinha um pai Que tinha uma mãe Uma pessoa chegada Um cônjuge Perito ou da área Podia até dizer Não, peraí Isso aqui Talvez Mas mesmo assim Qual era a ferramenta Que ele tinha A não ser Fazer quesitos Para o perito responder Mas aí eu sou a perita Eu digo Não, esse copo é azul Tá lá do meu lado Não tinha ninguém Para me contestar Cientificamente Aí você me perguntava Não, mas eu estou vendo ele preto Eu digo Não, o senhor não está vendo direito É azul E ficava essa verdade Meio que absoluta Entendeu de pigmento Mais do que eu Pois é E ainda botavam os nomes diferenciados Eu me lembro disso Não, o senhor não entende De pigmentação E aí acabou Morria a discussão E isso não é bom Não é salutar para o processo O processo tem que ter A paridade de armas Né? E foi a partir daí Que surgiu a investigação Da tensiva Que não existia essa figura Na praia de Roca Ceda E eu costumo dizer Em 2008 Foi logo quando saiu O edital No qual eu prestei O concurso para perito Quando eu entrei em 2009 Estava aquela polvorosa Na perícia E o pessoal Porque o assistente técnico E eu olhava assim E dizia Gente, isso é ótimo Isso tira o perito Do seu local de comodidade Isso traz para ele Mais ainda Do que o viés ético Da responsabilidade É meu nome É meu trabalho Eu vou ser questionada Então eu vou estar Sempre bem apurado Sempre bem atualizado Esse foi o primeiro ponto Que a legislação fez Com que a perícia Ela fosse mais profissional ainda E se modernizasse mais Porque eu tenho a sombra Do assistente técnico Ele vai ali me questionar Que metodologia usei Essa metodologia Não está ultrapassada E esse método aqui Então eu tenho que dominar O assunto Para de fato Me intitular perita Naquele assunto E aí foi o primeiro ponto O segundo ponto Foi a cadeia de custódia Então você profissionaliza Novamente Dá um up Na perícia E diz É importante É tão importante Que eu tenho que ter a garantia Que o vestígio Que você analisou É aquele De fato Que está sendo questionado Porque o que você está fazendo Moça É prova Então para mim Esses dois pontos Da legislação Foram essenciais Para a gente ter uma Modernização da perícia E para a gente colocar a perícia Em evidência novamente Eu concordo E eu particularmente Sou um fã Da investigação defensiva Parte da advocacia Porque por exemplo Eu percebi Que depois que começou A ter investigação defensiva Até a postura De apresentar As coisas Da perícia Se tornou mais simples Eu recordo uma vez Não vou citar nomes aqui Mas eu recordo uma vez Em uma situação Que tinha um perito E era uma questão De questionamento Se o disparo da arma Tinha saído daquela arma ou não Sim Aí o perito começou a falar É porque veja Pela análise do vestígio Do propelente E das raias Eu me lembro Que eu parei Não tinha internet Para a gente ir consultar O que é que esse homem Está falando Porque se você não consegue Traduzir o que está sendo dito Você não consegue Se quer elaborar Uma tese de defesa Exato E a gente não entendia Ninguém conseguia compreender E você olhava Para a cara do juiz E o juiz estava E tem mais Para quem não entende Fica parecendo Uma verdade incontestável Você olhava para o jurado O jurado balançando A cabeça assim Hoje em dia não Hoje como você consegue Fazer o contraponto Ninguém chega mais Falando assim Não é porque a velocidade De expulsão Em joules do projeto Olha Essa munição Sai dessa forma Eu acho que todo mundo Ganha com isso Todo mundo ganha Inclusive Isso é um princípio criminalístico É minha obrigação Apresentar os resultados Da perícia De maneira clara E ética Eu tenho que respeitar O que a ciência diz Sim A tecnicidade tem que existir A tecnicidade tem que existir Mas eu tenho que me fazer entender O que eu tenho que entender É o que eu sempre digo Aos meus colegas A gente quando está discutindo Assim no momento Informal Eu digo Gente A perícia não existe por si só A finalidade não é o laudo A finalidade é a prova Para o processo Então se eu escrevo um laudo Se eu trago à tona Uma conclusão Que ninguém entende Eu não fiz nada Eu costumo dizer com os colegas Laudo bom É laudo rápido Na medida do que é possível ser rápido Porque a ciência tem o seu ritmo E tem as suas complexidades Em cada caso Mas é um laudo rápido E bom E entre estar bom Ser bom Está também Ser claro É tanto que hoje em dia Por exemplo Tiro os meus laudos Que são também os laudos dos colegas Quando a gente precisa usar Um termo técnico específico Em determinado momento Puxa-se uma nota de rodapé Faz uma referência Puxa um esclarecimento Porque eu preciso me fazer entender Então não adianta Aí sabe qual foi o grande prejuízo? Que causou esse excesso de tecnicidade Na hora de redigir um laudo E não esclarecer nada O advogado O promotor O juiz Não lia o laudo Ele ia só para a conclusão Morreu sim ou não? Sim Qual foi a causa da morte? X Acabou Por exemplo No laudo cadavérico Esse projeto Foi expelido por essa arma Sim ou não? Sim Não entendia nada Os pormenores Os porquês Que às vezes no meio do caminho do laudo Você tem informações muito mais ricas Do que a simples conclusão Sim Eu vou lhe trazer um caso rapidinho Um indivíduo Tem agonia não A gente gosta de escutar casos Escuta Um indivíduo Caso verídico Um indivíduo Trabalhava numa delegacia A época em que a gente não tinha O concurso público como praxe Pós-88 E aí muita gente ainda ficou Pós-88 mesmo Por exemplo Esse concurso que eu fiz de delegado em 2002 Foram 420 vagas para delegado de polícia Onde é que você vai ter outro desse? Nunca Que era para substituir o povo Que era para poder tirar o pessoal Todo mundo estava lá informal Digamos assim Irregular Ilegal Inclusive muitos Que não eram sequer Bachareis em Direito Como manda a Constituição Federal Está lá Então o indivíduo Era Agente Araque Trabalhava nessa delegacia Comissionada Numa noite X Dois agentes Prenderam uma moça Entre aspas Dando alteração na rua Estava tendo uma festa religiosa E aí aquela festa Que também tem a parte Que não é religiosa Na praça E a moça bebeu demais E queria tirar a roupa Isso você está falando Lá no começo Da década de 90 Então era um escândalo Prenderam a moça Levaram para a delegacia Aquela história de Só flagrante Só Deixa ela dormir na delegacia Dorme na delegacia Amanhã a gente resolve E a moça foi presa E ela estava em delegacia Na delegacia estava sozinha Ela e esses dois rapazes No outro dia de manhã Chegou este indivíduo X da questão Vou chamar ele de Zezinho Hipoteticamente Zezinho chega para assumir o plantão Deveria ser ele e outro parceiro Mas o parceiro não chegou E naquela época O telefone celular não tinha Então O parceiro simplesmente não chegou Mas ele tinha que assumir o plantão Que os outros dois queriam ir embora E aí tu fica no plantão Fico Teve alguma alteração ontem Não teve Teve uma beba A gente prendeu Está ali dormindo Aí olhou Ele olhou Pela carceragem Na cela Viu a moça deitada De lado Violinhos fechados Com aparência Sem sinais externos De violência Tudo tranquilo Ele disse Bom Está ok Ele não chamou Não entrou Estava um pouco antes das oito O plantão virava às oito Mas estava um pouco antes das oito Ele disse Não recebo o plantão Recebo o plantão Sem alterações Os dois foram embora Ele ficou na delegacia Sozinho Por volta das onze horas da manhã Chega o parceiro dele Poxa, desculpa Eu estava vindo no caminho Era uma cidade do interior O carro quebrou Eu não tive socorro Então só consegui chegar agora Alguma alteração Então a moça presa Eita Ela vai dar onze horas E essa moça não acordou ainda Vamos acordar ela Quando chegou lá Morta Estava morta O rapaz que chegou agora Que assumiu o plantão Disse Eu não tenho nada a ver com isso Quando eu cheguei Você estava sozinho com ela Então Cheguei Ela já estava morta Eu vou ligar agora Para o delegado O delegado Assumia várias cidades Ó Tem uma presa aqui Ela está em óbito Assim, assim, assado O delegado Puf, corre para lá Ele se torna automaticamente suspeito Por quê? Os dois saíram Dizendo que ela estava viva Eu entreguei o plantão Sem alterações Esse outro Quando chegou Zezinho estava só Ela já estava em óbito Então quem ficou sozinho com ela Em tese viva Foi Zezinho Esse cadáver Foi encaminhado Para a capital Para João Pessoa Foi feita a necrópsia Ele foi indiciado Foi exonerado Perdeu a esposa Porque a esposa não acreditou Na história dele Porque a moça era bonita Então disse Bom, provavelmente Ele quis alguma coisa com ela Ela não quis Ele matou Foi isso que a cidade espalhou Ela não tinha sinais De violência sexual E ela foi asfixiada Tá? Não tinha sinais De violência visíveis Porque ela estava vestida E foi uma compressão toráxica Então Foi uma asfixia Que a gente chama de indireta Pela compressão toráxica Ela não conseguiu realizar Os movimentos de respiração Faleceu Isso estava no laudo E também estava no laudo cadavérico Todos os sinais cadavéricos Presentes no corpo Daquela moça No início do exame Porque o laudo Ele diz Eu estou realizando Essa aparência Tal dia Tal hora Eu iniciei Tá lá Então disse A tal hora Nós começamos a examinar Externamente O cadáver do sexo feminino Roupa assim Assim assado Sem sinais Externos de violência Saiu dizendo tudo Com rigidez cadavérica Nos membros inferiores Professor Paulo Saber o que eu estou falando O que é isso? Quando uma pessoa falece Normalmente A exceção do fenômeno Que é a rigidez cadavérica abrupta Que é a exceção A exceção da exceção Você enrijece paulatinamente Você enrijece face Tá? E pescoço Mandíbula face e pescoço Depois membros superiores Depois a região de tórax e abdômen Por fim Os membros inferiores Isso vai passando horas Duas horas Quatro horas Seis horas Oito horas após o óbito O cadáver está Comumente Completamente rígido Lógico que tem alterações Climáticas Do corpo Mas essa é a regra Quando é que esse cadáver Começa a amolecer? Em média de 20 a 24 horas Após o óbito Que é quando começa O apodrecimento do cadáver A chamada putrefação E quando ele começa a amolecer Ele amolece do mesmo jeito Crânio caudal De cima pra baixo Então do mesmo jeito Ele vai amolecendo Se ela estava com a rigidez Só nas pernas É porque no horário Que começou a necrópsia Ela já estava em putrefação Já estava amolecendo E de cara Não dava pra ela ter sido morta Na manhã daquele dia Que ela estava sendo necropsiada Ela foi morta Na noite anterior Ou seja Com aqueles dois indivíduos Não com o Zezinho Aí ela foi levada ao vivo Pra delegacia Foi morta com aqueles dois indivíduos Não com o Zezinho Mas ninguém viu isso Giovanni O delegado que apurava Não leu o laudo Ele só olhou a conclusão Houve morte sim Natural ou violenta Violenta Causa asfixia Se ele tivesse lido Ele não tinha feito Nem iniciamento Com ele não Aí vocês dizem Mas lá não tem a hora Estimada da morte Não Isso é um quesito Que você pode perguntar Se você não pergunta Você responde Esse quesito de prática Mas na parte Mais importante do laudo Que é a descrição É como numa petição Você não tem que trazer Os fatos Mas juiz nem lê Juiz só lê o que você quer O que você está pedindo Imagine um laudo paricial Cheio de palavras Que foram colocadas ali Pra você não entender Como era antes Aí restado Ninguém lia Então O delegado que apurou Indiciou Relatou como sendo ele Não leu Essa parte do laudo O representante Do Ministério Público Que denunciou Não leu O juiz que recebeu Não leu Os advogados Contratados E pagos Por ele Não leram Ou se leram Não entenderam Nessa brincadeira Esse processo Ele tinha aproximadamente 16 anos Por que eu sei desse processo? Porque esse processo Numa dessas metas Do CNJ Como estava Perto de prescrição Ele foi desaforado Para uma pessoa E caiu na mão De uma defensora pública Que é a minha mãe Quando chegou na mão dela Ela lê E ela entende Eu não era perito ainda não Eu era estudante Para perito E aí ela chegou e fez Ô minha filha Vê aqui se eu não estou Entendendo direito Mas isso aqui Não quer dizer O estimativo De tempo de óbito Muito maior do que 8 horas da manhã Naquele dia Lê aí pra mim Aí quando eu lhe disse É mãe É uma moça De compreensão física comum Não tinha excesso de gordura Não tinha magreza excessiva Estava tudo em ordem É isso Não tinha um fator climático Diferente Não era o alto sertão Também não era a capital Era um meio do caminho Então era exatamente Aquelas condições comuns Tudo num padrão Tudo num padrão Que a gente vê no livro De medicina legal E o médico não relatou Nenhuma outra situação Tá ali Ninguém viu Os diversos São 16 anos Os diversos promotores Que passaram no processo Não enxergaram aquilo Os diversos juízes Que passaram no processo Que ao longo de 16 anos Muda-se de juiz Muito numa comarca Ninguém viu aquilo Principalmente os advogados Daquele réu Não viram aquilo A resposta da inocência dele Estava ali Ela de imediato Fez a petição Que cabia naquela fase E ele não foi sequer a juro Mas perdeu 16 anos da vida Perdeu não só 16 anos da vida Perdeu 16 anos da vida Perdeu a família Que na época Não acreditou nele Perdeu a credibilidade Na cidade Onde ele nasceu E onde ele trabalhava Porque ele tinha Inclusive um comércio Perdeu o comércio Vai levar o nome de assassino Até o fim da vida Porque todas aquelas pessoas Inclusive da época Daquela cidade Vão dizer Ah, é porque faz muito tempo Ele deu um jeito Ninguém vai acreditar Que de fato ele era inocente Porque ninguém vai explicar Tecnicamente o que aconteceu Se isso tivesse Na hora E outra briga Para poder voltar Para o serviço público E receber o patrasmento Lascou a vida do homem Total Agora para você ver Minha mãe defensora pública Fez o trabalho dela Como deveria ser feito Com ética da educação Esse cara Ele ligava todo dia Durante assim Seis meses Doutora, eu estou ligando Só para lhe agradecer de novo Era de uma gratidão Assim Eu não imagino O que é você passar Dezesseis anos Sendo processado Por um fato Que você não praticou Ninguém acreditando em você E ninguém acreditando em você E o que é pior Estando escrito Estava na cara Estando escrito lá E assim Eu falo disso Com muita felicidade Porque Esse foi um dos fatores Que me fez escolher a perícia Quando eu disse a você Que não tinha vocação Para ser juiz Eu experimentei a arte De julgar Como jurado E é coletivo O julgamento Não sou eu sozinha Mas Julgar é um fardo É muito pesado Você tem que ter Um centro Um autocontrole E uma Uma coragem Muito grande Digamos assim Ah, você não é corajosa Não, Gabriela Sou Mas entenda Uma coisa é você fazer perícia Você encarar um estudo Você encarar Essa responsabilidade Que é muito grande Mas você tem Coisas muito objetivas Na sua frente Eu tenho um lado Muito objetivo No meu dia a dia Né Eu tenho Meu esposo Inclusive diz Você tem um aspecto Muito masculino No jeito de resolver as coisas Isso não é Não demérito As mulheres Porque normalmente Socialmente A nós foi relegado Um papel Que não me cabe De Tentar contornar Sempre Não Vamos resolver Isso é água É água Isso não é água Não é água Acabou E a perícia Me dá esse conforto Que a magistratura Não dá Porque você está ali A mercê de ser convencido Por aquilo que lhe é trazido Muitas vezes Determinados processos Determinadas situações Você não conta com prova Objetiva Material E vai chegar um ano Que você tem que decidir Sobre a vida de uma pessoa Que vai repercutir Para sempre Eu nunca Eu nunca pensei em ser juiz E se eu fosse Eu admiro muito Eu tenho um amigo meu De longa data Que é o Luiz Carlos Figueiredo Que para mim é uma referência Você conhece Só fã Tanto ele quanto o pai Agora o pai Eu tenho conhecimento respeitoso Luiz eu sou amigo Há mais de 20 anos E assim Eu acho fantástico O trabalho que ele faz Mas para mim não dá Porque eu tenho Uma dificuldade De olhar para a pessoa E abstrair o ser humano O pessoal diz assim Ah você gosta de bandido Não Eu detesto Eu tenho um abuso Incomensurável Mas nem todo mundo Que vai passar por um banco do réu É bandido Não Na acepção da ruidade Criminoso é uma coisa Bandido é outra Você pode ter cometido um crime Eu conheço pessoas Que cometeram um crime Que tem que pagar Por aquele crime Mas que você não pode Lá para o cara e dizer Não você é bandido Não tem índole de bandido É E eu conheço gente Que é uma cebosa de nascença Está impregnado no DNA Então eu acho que É uma das áreas Mais difíceis que tem É julgar Assim eu também Não seria um E assim Há uma subjetividade Muito grande Sabe Giovanni E nisso Eu com sinceridade Me incomoda muito No meu curso De formação de delegados A gente tinha Eu tive uma experiência De formação maravilhosa A gente tinha aulas De técnicas de interrogatório Né De técnicas de persuasão Para interrogatório De interpretação de sinais Durante os interrogatórios Isso é ciência Mas Quem está aí do lado Pode estar mais preparado Do que eu Sim Sim E trazer à tona Uma informação Que parece verdadeira E que não tem mais nada Para contestar Aquela falsa verdade Ela parece uma verdade Sim E tem gente Que Você pega um caso Um esquizofrênico O esquizofrênico Não é aquele que fala o que vê É aquele que acredita No que diz Tem gente que acredita Tanto no que está dizendo Que se você não tiver Uma preparada Você se convence Exatamente Pronto Esse era o meu maior receio Entende Então assim Essa subjetividade Me incomodava E a perícia Me traz o conforto Da ciência Da objetividade Agora deixa eu te fazer Uma pergunta Quando você Eu sou perita Recebi meu distintivo Você lembra qual foi O primeiro caso Que Vou lembrar Sabe por quê Porque a minha trajetória Na perícia Ela é um pouco diferente O que quer dizer Um pouco diferente Eu fiz concurso Para ser perita Eu tinha vontade De exercer Atividade probante De fazer aquela análise Inclusive na academia De polícia A gente Passou Por várias áreas De formação Óbvio que Eu sou bióloga Por exemplo Para mim A um conforto E mensurável Em trabalhar Por exemplo Com entomologia Diferente De um contabilista Trabalhar com entomologia Mas do ponto de vista legal O perito criminal No Brasil Esse perito oficial Ele é concursado Ele é preparado No curso de formação Ele vai poder atuar Em qualquer uma Daquelas áreas Que não requeram Uma formação específica Como por exemplo É o caso do médico Do odontólogo E etc Então Eu poderia escolher Diversas áreas Eu lembro até hoje Que no formulário Foi passado para a gente Do tipo Observando sua formação Seu rendimento na cadeia Qual que área você gostaria De atuar Caso Tivesse vaga Tipo Não se empolgue não Novato Mas me diga Onde você Acha que se encaixa melhor A minha Escrita foi Balística forense Foi a primeira Segundo Local de crime Terceiro Papiloscopia forense Essa foi a minha sequência Não Não tenho atração Nem formação Iria estudar muito Como estudei Para todas essas áreas Mas Informática Forense Não Documentoscopia Não Parecia os contábeis Não Contabilidade na minha vida Foi, repito A formação que Deus Me proporcionou Para fazer o meu concurso Então Eu poderia escolher Qualquer uma dessas áreas Assim Poderia almejar Escolher não Almejar Eu botei essa listinha E eu fui xerife de turma Quem já fez curso de formação E quem não fez Está se preparando Para fazer Lá quando você entra Tem o xerife de turma Que é como se fosse O representante de turma É aquele Semi-escravo Que apresenta a turma Diz que teve alteração Para resolver Para botar a turma em forma Se tem alteração Vai procurar você Então assim E no meu curso de formação Diferente Por exemplo Nós estamos lá Com formação De turmas policiais Lá eles rodam O xerifado A cada três dias Às vezes é semanalmente Na minha época era assim Você é xerife Do começo até o final Foram cinco meses e meio De curso de formação Eu sendo xerife Então isso foi muito Cansativo Era um trabalho extra Para mim Mas eu gosto De gerir De estar ali De resolver Eu não gosto De ficar passiva Vendo as coisas acontecerem Eu gosto de ver o problema E se eu tenho competência Para resolver E resolver Se eu não tiver competência Para resolver Atrapalhar Eu não vou Mas eu vou opinar Então eu vou tentar resolver Eu gosto de tomar iniciativa Fica andar tempo Ser xerife Fui xerife Apareci positivamente Graças a isso Tive um rendimento Extraordinário Na cada é bom Graças a Deus Embora não fosse classificatória Mas as notas eram públicas Para quem acompanhava E o gestor A época Do IPC Eu não conhecia ele Antes de entrar lá O dia que eu conheci ele Eu me lembro Quando sou se hoje Hoje ele é um grande amigo meu Mas ele me causou Um Na hora que eu cheguei Eu era xerife Aí o coordenador da turma Foi me apresentar a ele Porque ele é perito criminal Lá tem peritos médicos Peritos odontos Peritos criminais Como a xerife Era uma perita criminal Então eu vou apresentar Perita criminal Que a xerife é ele Senhor diretor Aqui está Gabriela Ela é a xerife Da turma de peritos criminais Ele nem levantou Os olhos para mim Ele estava resolvendo Alguma coisa assim Com papel Eu falei É Gabriela É Qual é a sua formação Aí eu Disse De Eu ia dizer direito E ciências contábeis Porque o direito Surgiu primeiro na minha vida Né Quando eu disse direito Ele fez direito Mais uma formada em direito O que é que eu vou fazer Com uma pessoa formada em direito Aqui Tá bom Obrigada Virou-se Mandou se lascar não Porque eu não podia Não Eu ia perder o concurso Mas a vontade Estava assim Dentro de mim Giovanni Naquele momento eu disse Pronto O cara que manda no negócio Antipatizou comigo De cara Não deixou nem eu falar Ok Tem nada não Vou responder De outra maneira Ele vai me conhecer Ele vai conhecer Meu trabalho Então eu passei Cinco meses e meio Fazendo meu curso Formação Voltada a minha formação Mas como xerife Ali Dedicada Meus rendimentos Etc O coordenador Que também hoje É um amigo pessoal Maravilhoso Todos os dias São meus padrinhos De casamento com o Pablo Nesse passagem E aí Conquistei a confiança Do coordenador Ele viu O meu trabalho E eu não era Das novinhas Da sala Diga-se de passagem Quando eu entrei Para perito criminal Eu tinha 32 anos Cinco anos como professora Já como advogada Eu já tinha Isso foi em 2000 Tinha mais Eu tinha oito anos Como professora Tinha experiência Como advogada E eu fazia coordenação De uma faculdade De direito de uma pessoa Que era uma multinacional E como multinacional Você sabe que é pressão É relatório toda hora É meta toda hora É isso Então eu estava acostumada A um ritmo Que quando eu entrei Leal Diga isso aqui Eu vou Tranquilo Não menosprezando Na atividade Mas o ritmo Era diferente Da pressão Que eu vivia Até para um curso De formação Muita gente nova Muita gente nova Sem experiência De pessoas Então eu disse Isso aí eu tiro de letra E aí fui Daquele jeitinho Por ali Conquistei a confiança E o respeito Do coordenador de tudo E lógico Que ele estava sempre ali No tete a tete Com o diretor E eles mapeiam Eu sei porque Eu passei muito tempo Na gestão do IPC Eu também mapeava Os novatos Para saber Não só a formação Mas qual o perfil Onde é que esse cara Pode ir Onde é que ele vai Render mais Onde é que ele vai Brilhar Né Por exemplo A gente tem um amigo Comum Foi inclusive Professor aqui no Juiz De perícia O cara Quando terminou Quando terminou O curso de formação Aí aquele dirigente Que olhou para mim Quer dizer Nem olhou para mim Nem olhou para mim Quando terminou Aí ele já tinha Meu rendimento Minhas referências Meu comportamento No curso de formação E aí Eu fiquei responsável Por fazer Todo esse levantamento Para eles Planilhar De quem Com qual formação Tinha desejo De ir para onde Levei Aí ele disse E o seu Aí era por ordem alfabética Eu disse Não, meu está aqui É o número 17 Né Diga aí para mim Se eu gostaria De ir para a balística Ou se possível Se não Local de crime Ele disse Você não quer trabalhar Na direção geral Comigo não Na lata assim Aí eu olhei assim O cara foi do céu Ou inferno Totalmente Aí eu disse Como assim Que papel Eu vou desempenhar Não, eu preciso De uma pessoa Que seja de minha confiança Você é da confiança De fulano Que era o coordenador E esse coordenador Era a pessoa De confiança dele Precisa de uma pessoa Que seja de minha confiança Que entenda de direito Porque a gente vai fazer Procedimentos de compras E que entenda De gestão de pessoas Porque aqui o quadro Administrativo é reduzido E eu preciso de uma pessoa Prestar comigo em todo lugar Se eu for para uma reunião Você vai comigo Se eu for para um lugar Você vai comigo Se eu for para isso Você vai comigo Você topa Aí naquela hora Eu pensei assim Cara, eu não fiz concurso Para isso Eu fiz concurso para ser perita Eu quero fazer perita Mas quando é que Essa oportunidade Vai aparecer na minha frente De novo? Porque ser perita Você é sempre A perita Estava garantida Não Aí eu disse E ele disse Eu vi o seu currículo Você tem X anos De gestão em tal empresa X anos de gestão Em tal empresa Se eu quero que você Trabalhe comigo Quando ele disse Eu quero que você Trabalhe comigo Do mesmo jeito Que ele me menosprezou Naquele dia Quando ele disse Se eu vou dar um não A esse cara aqui agora Além de eu perder A oportunidade Dancei, né? Eu não vou para a primeira Nem para a segunda Talvez nem para a terceira opção Como é que eu vou chegar Para o meu futuro O chefe vai dizer Eu não vou trabalhar com você Não Se eu tinha os requisitos Para exercer aquela atividade Aí eu também Não venho de barato não, né? Eu disse Não, eu venho Né? Agora eu preciso saber Se eu tenho apoio Para trabalhar Fazer essa atividade Se eu tenho apoio Por quê? Por exemplo Já que você mencionou Minha atividade Na iniciativa privada Aqui eu tenho uma secretária Aqui eu tenho não sei o que Eu vou ter apoio Vai Aí eu comecei na gestão Quer dizer Você já começou Sentando na janela, né? Cara, isso foi um problema Para mim, não Para as pessoas Quem é essa novata Que não vai para o plantão? Porque todo mundo diz Moderno sem tirar plantão Como assim? Já chegou sentando na janela? Né? E deixa eu dizer uma coisa Mulher Não vamos ignorar isso É verdade Jovem 32 anos Modéstia à parte Bonita As cabeças não pensantes O povo já amaldava Pensar totalmente O povo já amaldava Vixe Deixa eu dizer uma coisa Pablo sabe disso Você já conhecia Pablo Na época, não? Nós estávamos Começando a namorar Vixe Maria Não comecindo namoro Comecindo não era nem namorado Porque deve ter tido Muita fofoca Não, mas eu cheguei Para ele e disse Olha, pode ter Certeza Que você vai escutar Por aí Que eu sou amante Para não dizer um nome Pejorativo Do dirigente do instituto Mas você sabe Que não é verdade Só que eu não Mas eu posso Ser muito sincero com você Pelo que eu lhe conheço Com três meses Você calou a boca Todo mundo E olha se deu três meses Mas deixa eu lhe dizer Eu comecei como assistente Nesse cargo Que era um cargo de gestão Mas não era um cargo Mas era comissionado? Não, esse ainda não Esse era uma função Mas não era com portaria Com onze meses Eu não tinha estabilidade ainda Com onze meses Eu recebi uma portaria E fui nomeada Para o terceiro cargo Mais alto do IPC na Paraíba Onze meses Esse reconhecimento Não foi político Eu nunca tive Padrinhos políticos Influência política Não Eu sou uma pessoa De formação de trabalho O gestor com quem eu trabalhava Que no começo Me menosprezou Depois me deu um voto De confiança Por causa da pessoa Com quem ele tinha confiança Experimentou meu trabalho Durante onze meses Antes de fazer um ano Ele disse Eu vou lhe nomear Semana que vem Para ser chefe Da criminalista do Estado Na época era do Estado Hoje é setorizado Do Estado Aí eu Sentei assim na cadeira Ele disse Está com medo Eu disse de jeito nenhum Eu tenho medo pelo senhor Por mim não Porque se sendo sua assessora Os comentários já são esses Sendo gestora oficial Num cargo dessa magnitude A coisa vai piorar Mas eu não tenho medo não O senhor tem? Aí ele disse Não Então a gente vai E assim Deixa eu lhe dizer outra coisa Eu vou casar Isso era maio Eu vou casar em junho E pretendo ter filho Meu segundo filho Pretendo ter filho com meu esposo Então provavelmente Eu vou engravidar Se assim Deus permitir E aí a fofoca vai aumentar Giovanni Estou lhe dizendo Estou rindo com respeito Mas pode rir Porque eu encarei dessa maneira Porque se eu tivesse Entrojetado todo o preconceito Todo o machismo Daquele cenário Eu tinha 33 anos Essa época Um ano depois Eu comecei a chefiar Pessoas que estavam na perícia Há 30 anos É porque eu acho que Deus faz as coisas No momento certo Porque você tinha maturidade Talvez você fosse Uma menina de 23, 24 anos de idade Você não tinha aguentado Sem o histórico profissional De pressão Que eu já tinha aguentado A formação Os exemplos Dei na minha casa Minha mãe sempre foi Uma mulher muito altiva Né Então Assim eu disse Vamos E fui Fazendo meu trabalho Por aquela portaria Você foi lá Foi-me embora Né Cheguei lá Encontrei aquele cenário Tive ótimas pessoas Que me apoiaram Que rapidamente entenderam Qual era o trabalho Que eu queria realizar ali dentro Tive muita resistência Porque eu estabeleci Coisas básicas Mas que parece que No serviço público Era um pecado Você fala nisso Naquela época Produtividade Ponto Pontualidade Asseduidade no trabalho Que é uma coisa Que em qualquer empresa privada É o mínimo do mínimo Pois é Entenda Então quando eu cheguei lá Que não tinha nada daquilo Eu disse Não Eu tenho que ter pelo menos isso Eu tenho que saber Qual é o meu recurso humano Eu tenho que mapear A formação dessas pessoas Não tinha nada informatizado Na polícia Naquela época Então assim A gente está falando Exatamente 2012 A minha gestão Começou em 2012 Então A gente Inicialmente Planilhou Os recursos humanos Os recursos materiais Que a gente tem disponíveis Começou a ter um controle Maior das coisas Geria Efetivamente E foi exatamente Dois anos depois Eu ainda continuava na gestão Eu fiz uma especialização Em segurança pública Feita pela própria Polícia Civil Juntamente com a Universidade Estadual E aí a minha pesquisa Foi desenvolvida Com viés para usar no IPC Com indicadores de produtividade A ideia não é sufocar O profissional de produção Mas é o mapear a produção Saber o que é a produção Possível, viável Considerando todas as variáveis Daquele exame Porque a gente não pode Ter a coisa solta E inclusive Eu tenho que ter um controle Porque por exemplo Chegava uma solicitação Ao laudo do caso tal Não chegou aqui na justiça ainda Vamos para o LIF Procurar Saber onde está Que data foi para fulano Não, mas deixou de ser Fulano A responsabilidade Passou para a Cicrana Não se tinha isso O tempo de resposta Era muito demorado Até deu uma resposta Administrativa Informação E se eu não tenho informação Eu não tomo decisão Sem dados Não planeja Não gerencia Não faz A retroalimentação Não tem feedback Você não conhece Então A gente começou A implementar isso Isso foi um incômodo Muito grande Para muita gente Que não quer sair do seu local Do seu lugar Até porque A mentalidade da polícia antiga Naquela época Ainda estava muito presente Giovanni Eu tive um diálogo Jamais vou dizer quem é Inclusive respeito muito A pessoa Aprendi a respeitar Ela aprendeu a me respeitar Que me chamava na época De menina Essa menina Essa menina O que é que você quer aqui Mas o menino Era para dizer assim mesmo Não me reconheço Como autoridade E eu cheguei E disse Olha colega Doutor É porque Exemplos Existem X laudos E a produção E eu preciso saber Qual a dificuldade Dessa produção Para saber O que é que a gente Pode implementar Para que o senhor Tenha uma produção Adequada Para o nível De trabalho Que está sendo realizado Porque não era Tipo Parece complexa Imagina uma área Uma coisa que Era razoável Eu saí Em menos tempo E a pessoa Olhou para mim E fez Você está me cobrando Por quê? Pelo CPP Escuta sua frase Pelo CPP Eu só preciso fazer Um laudo A cada 10 dias Aí eu disse Hã? Aí ele disse Eu só preciso fazer Um laudo A cada 10 dias Eu disse Não doutor O senhor está equivocado Ele disse Você não conhece não? O prazo do laudo É 10 dias Eu disse Não doutor Da realização da perícia O senhor tem 10 dias Para concluir aquele laudo A não ser que tenha A necessidade extraordinária De pedir prazo Mas se o senhor Receber 5 laudos hoje É 10 dias Para fazer os 5 Se receber 1 10 dias Não é que a cada 10 dias É um laudo Ou seja Sendo assim A produção Todo perito No Brasil Seria 3 laudos Por mês Você está errado Tudo bem Aqui está O questionário Que eu trouxe Para tentar saber Qual a sua dificuldade Para poder lhe ajudar E assim a gente foi Mapeando as situações Com muita resistência Tem que ter muita inteligência emocional Muita E aí é uma coisa Que eu me orgulho Em que aspecto Você pode até tirar Minha paciência Mas eu nunca vou demonstrar Porque eu não vou lhe desrespeitar Então A gente não impõe a autoridade A gente conquista a autoridade Eu não vou gritar Não vou bater na mesa Não vou humilhar Jamais ninguém Essa não sou eu Não foi a educação Que meus pais me deram Mas você vai fazer O que tem que ser feito Enquanto eu estiver aqui Essa era O final Esse era o final da conversa Entende? E ele se adequou? Se adequou Saiu já Aposentou Com um grande abraço Com depoimentos de gratidão E de admiração Entende? Mas foi difícil Literalmente Você deu o desdobro Como a gente diz Exatamente E hoje Pronto Eu tenho um amigo Muito grande na perícia Uma pessoa que na verdade Mais que meu amigo É uma pessoa que eu admiro Perencialmente Aquele cara que você diz assim Poxa, esse cara é um perito Ele é estudioso Ele é perspicaz Ele é inquieto Porque são características Tem que ser inquieto Tem que querer investigar Ele é inquieto Ele é Ele é uma autoridade No que ele faz Ele é perito na área química E aí uma vez A gente conversando Falando sobre Futuros do instituto Da perícia no Brasil A constitucionalização da perícia Que está para acontecer E etc E aí ele disse Eu queria confessar uma coisa para você Aí eu disse Para mim Ele disse É Eu nunca lhe disse Mas eu vou lhe dizer Porque isso angustia o meu coração Aí eu disse Diga Ele disse Quando você entrou Que em menos de um ano Você estava no cargo de gestão Eu odiei você por isso Porque eu estava aqui há mais tempo Eu almejava aquilo E não era minha oportunidade Não que você tenha tirado minha oportunidade Mas não foi minha oportunidade E eu não achei justo E no começo eu não entendi Por que botaram você E eu duvidei da sua capacidade E eu fiz parte das pessoas Que ficavam em corredor Maldando Mas você calou a minha boca E eu estou aqui dando o braço a torcer Olhando nos seus olhos Igual a mim Tem vários Que nunca tiveram coragem de lhe dizer E nem vão lhe dizer o que eu estou lhe dizendo Mas pode ter certeza Que a situação é outra Aí eu disse Eu fico muito feliz por isso Mas não foi fácil não E tem uma coisa que Nem todo mundo gosta de falar Mas eu Eu acho que eu sou De sincero incídio E eu vou dizer Com muita tranquilidade No coração Porque eu sou daqui Eu sei dessa realidade Nós somos uma sociedade Machista pra cacete Muito Muito Mas é fora do comum Como as pessoas aqui olham Eu estava até brincando Com minha esposa Que eu estou fazendo Veste por lá pro inferno Estou fazendo uma obra Na minha casa Entendeu? O mais perto que você chega Do inferno sem morrer É fazer uma obra dentro de casa Estando em casa Estando em casa E aí Não Chegou ao ponto Que eu saí de casa agora Eu aluguei um apartamento Que eu não aguentava mais E assim Eu comentando com ela Minha mulher vai lá Pede uma coisa Tá, 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 tá E o tá, tá, tá Fica, né E eu vou lá Eu não estou perguntando Se vai ser não Vai ser Doutor, o senhor também Já fez? Não vou fazer Então a gente sabe Que é isso Imagina retroceder Aí 20, 25 anos Imagina uma instituição Altamente masculinizada Como são as polícias Hoje nem tanto Mas naquela época E mesmo o Instituto de Polícia Científica Que dentro, por exemplo, da Polícia Civil Tem quase que meio a meio de homens e mulheres A população de servidores ali É quase meio a meio homens e mulheres Então tem esse equilíbrio Mas mesmo assim Por muito tempo Se relegou determinadas atribuições e tarefas Sempre aos homens Nas reuniões Que eu acompanhava o diretor Isso foi um momento De abrir portas E ter experiências E estar pela primeira vez Numa reunião Com a cúpula da segurança pública E ver determinadas discussões E ver como se toma decisões Isso me amadureceu muito E vários aspectos Completou aquela formação Que eu tinha na iniciativa privada Mas Era nítido Como eu olhava para aquela mesa E eu não enxergava mulheres Ou timidamente uma Ou outra Mas graças a Deus Essa realidade está mudando Na Polícia Científica Nós temos agora A primeira diretora A doutora Raquel Primeira mulher dirigindo O Instituto Polícia Científica Da Paraíba Desde a sua fundação Veja Eu dizendo aqui desde o começo A perícia paraibana É uma perícia moderna Está a frente do tempo Mas é a primeira vez Que uma mulher dirige o Instituto É agora E eu acho tão importante Você ter as mulheres Pode parecer uma coisa besta Hoje em dia Mas assim Tem muito espaço Que as mulheres ainda têm que ocupar Tem Eu vejo Todo respeito aí Já faltando uns imbecis Dizendo Não Isso é Porque a mulher não faz Mas o cara faz É tudo mais difícil para a mulher E quanto mais as mulheres Ocuparem os espaços É uma realidade A dificuldade Não é mimimi Eu costumo usar essa expressão Porque realmente As pessoas não entendem Acham que é drama É mimimi Não é E com toda sinceridade Eu tive menos dificuldade Do que a maioria das outras mulheres Por todos os caminhos Que eu trilhei Mesmo tendo esses olhares Esses comentários Mas eu tinha o conhecimento Eu tinha o currículo Eu tive isso Eu tive aquilo E fui chegando Mas não é o comum Mesmo a minha trajetória Com as minhas dificuldades Não é o comum Pelo contrário O comum é não chegar É ter mais dificuldade E diga-se passagem Agora também vamos para o outro lado Nós mulheres Precisamos entender Que não existe atividade X ou Y É toda ela Eu quero o bônus Mas eu também tenho que ter o ônus Eu digo isso porque Por exemplo Nessas atividades de gestão E aí como você perguntou Qual foi a periferia Eu passei anos na gestão Eu fui chefe De criminalística Que é a área do perito criminal De todo o estado da Paraíba Depois houve uma reformulação Na estrutura organizacional do IPC E aí Separou por núcleos Aí eu era chefe Do núcleo da capital Depois eu alcei O segundo cargo De importância Que é o cargo De superintendente Foi a primeira superintendente Mulher Do Instituto Policíntico Do estado da Paraíba Aí voltei depois Para a chefia de criminalística Saí da chefia Por questões Aí políticas Porque mudou o gestor principal E aí Saiu toda a equipe dele Porque realmente Nenhuma das minhas nomeações Foi política Sempre foi O trabalho feito lá dentro Aí No primeiro gestor Que foi esse Estive em cargo de gestão Quando mudou para o segundo Permaneci Pelo contrário Acendi Subi Né Num terceiro Aí já era outro Viés político No outro cenário Aí eu saí Fui para a atividade FIM E aí meu primeiro laudo Foi na balística florense Né Foi um laudo De munições 862 munições Para serem analisadas No exame de eficiência Munições de fuzil 762 Eu cheguei com esse presente No meu colo Né Foi na verdade Uma grande Força-tarefa Todos os peritos do setor Me acolheram Todos os peritos Se juntaram Como é que chegou Desse tanto de munições Foi um caso Foi numa mesma época Foi pego Uma Orcrim De roubo a banco Na Paraíba Que foi Apreendido 1.50 E acho que com semanas De diferença Foi pego 1.50 Aqui em Pernambuco Só que o pessoal Aqui de Pernambuco Foi a óbito No confronto Com a polícia Os da Paraíba Os da Paraíba Foram presos 2.50 2.50 Com 7.62 Com muita pistola Glock Que linda Que linda Nova Por que eu estou dizendo Tudo isso Armas que foram Para a destruição Com o pesar No meu coração Podem ter ido Para destruir Uma Glock É um PECA Nova Via ser o que? Geração 3 4 daquela época Zeradas Sabe assim Mas era O entendimento De quem podia Determinar A época Destruir ou não Hoje seria mais difícil Hoje é isso Hoje o entendimento Maior é de distribuição Para a Força Polícia Mas na época não era Então era assim A gente terminava a perícia Com os olhos marejados E aí caísse no teu colo Por que? Chegaram todos esses armamentos E quando o pessoal Foi pego Eles trocaram Muitos tiros Com a polícia Antes de se renderem Mas tinha Muita munição lá dentro E aí quando chegou lá Disse não Força tarefa Fulano faz o fuzil Tal Fulano faz o tal Por que? Porque esse armamento Muito pesado De grosso calibre De alto valor monetário A gente inclusive Na época estava desalojado O prédio estava em reforma Depois de uma interdição O prédio do IPC A gente estava na academia De polícia Ocupando aquele espaço Extraordinariamente É um local afastado Do centro da cidade Mais vulnerável Por isso A uma investida Então Como foi a operação O GOI Vai com esse material Fica de guarda Na porta da sala Da perícia Cada um Trabalha num vestígio Para ver se a gente Consegue liberar O vestígio Naquele dia Por que? Eu posso continuar Fazendo os meus exames As minhas justificativas técnicas As minhas Mas a análise do vestígio Eu faço agora E depois eu embalo ele E libero Então eu não quero Ficar com ele aqui Então vamos examinar Tudo agora Para entregar O pessoal do GOI Enquanto tinha gente Como eu estava avaliando Fuzil Analisando O meu Eram 862 munições Eu nunca esqueço desse número E aí eu vou separar Por marca Lote Ano de fabricação Se é Manufaturada Se não é Brasileira Estrangeira Se veio da Rússia De onde vem Se é recarregada Ou não Só para o pessoal entender O 762 é um padrão OTAN Então você pode ter Da Bélgica Do Brasil De todo canto do mundo Eu descobri Fábricas de munições Que eu não sabia Que existiam Naquela parência E aí catalogar Tudo isso E depois Fazer as amostragens Disparar Com aquelas armas Com essas munições E o que sobrava Dentro daquela amostragem Por conta de um procedimento Operacional Que a gente tem Da Senasp Embalar tudo Porque mesmo Antes da cadeia de custódia No CPP A Paraíba Desde 2015 Já fazia Alguns procedimentos De custódia de vestígio Oficialmente Você conseguiu fazer isso Num dia? Num dia Foi um dia inteiro Mas a gente fez Fora a pressão Porque para a turma Buscar esse negócio É ligeiro Eu acho que Eu não sei na época Mas hoje Uma munição 762 É o que? De 60 reais por baixo Cada munição Por aí Mas na época Não era muito diferente não É um pau Sei lá 40 mil Do mercado negro Baixo Então assim E tem uma ponto 50 lá Ponto 50 é derrubar avião Pois é Eu costumo dizer Que só existe um armamento Que faz mais mal O ser humano Que a ponto 50 É batom na gola da camisa Mas o resto Por aí Tirando isso aí Você falou Você disse As glocks lindas Mas você tem um traço De personalidade Que eu nunca entendi Você gosta de 38 Como é que pode? Acho que você é a única policial Que eu conheço Que diz Eu prefiro 38 Eu sou a única policial Que Tenho coragem De dizer Que prefiro um 38 A uma pistola Porque impuseram Um padrão De que pistola É melhor do que revólver Não é Não A glock é melhor Que qualquer coisa É nada Giovanni Você atirar E aí não é nem só um 38 Eu gosto na verdade De revólver 357 Eu tenho um 357 Lindo Parece um canha Para quem não sabe O 357 Você dá três disparos O braço fica doendo Ali realmente É o empoderamento Você atirar com a arma daquela É muito gostoso O meu não fica doendo não Ele tem ali Câmarazinha Para sair gases O negócio é organizado Mas vou te contar Eu passei Essa foi a primeira Mas aí eu passei Aproximadamente Dois anos e meio No laboratório De balística forense Me especializando na área Vim fazer cursos aqui No interior do Pernambuco Fiz curso de armeiro Fiz curso de tudo Para conhecer com intimidade Além da parte forense Aquele material Que eu iria examinar Conhecer de munição De compulsão de munição Para poder me sentir segura De fazer aquele trabalho E ao longo desses dois anos e meio Eu Nesta primeira aí Da balística Agora eu estou na segunda Depois fiquei um tempo Voltei para a gestão Mas aí não saí mais Da área pericial Me enfiei Na reprodução simulada De fatos Na equipe Do que o pessoal chama Vulgarmente de reconstituição De crime Fiz reprodução na Paraíba inteira No sertão Na capital Em todo canto E me especializei Em análise De mancha de sangue Sou a primeira Até agora Ainda Infelizmente A única analista Internacional De mancha de sangue Da polícia civil Da perícia da Paraíba Porque é um curso A parte Que eu fui buscar fazer Mas vou te contar Passei dois anos e meio Na balística Na primeira vez Só com exame de eficiência É arma Funciona Sim Não Qual o defeito Eu nunca peguei Um revólver Quando não atira No máximo Pina a munição E você cicla No máximo No máximo É igual É igual o Fusca Para quem não entende O revólver tem um tambor Então você aciona O gatilho Ele vai fazer um ciclo Pinar a munição É por exemplo A munição não dispara Você cicla novamente E o que ela quer dizer É que com a pistola Se não sair a munição Que está em cima Que está embaixo Não sobe Às vezes dá embuchamento Não E assim São várias panas possíveis A pistola é um armamento Muito mais delicado Delicado porque ele tem Muito mais peças É muito mais complexo O seu funcionamento A usinagem Tudo é mais Mecânico É tudo mais Depende muito mais Manutenção Mais intimidade Com essa arma Então se você Vai se preparar Para atirar Porque só adianta Ter arma de fogo Se você se preparar Continuamente Se não a arma Pelo contrário Ela é um elemento Contra você Né Mas mais ainda É aquela velha história Fazendo uma analogia Que não tem muito Mas o pessoal vai entender Meu cabelo é castanho natural Aí sempre que eu vou Ao cabeleireiro Eu digo Eu estava pensando Às vezes em mudar Aí ele faz Não, mas loura Não é você Não, mas talvez um ruiva Ele diz Ruiva é para quem Tem tempo de ir ao salão Você vem ao salão Uma vez por mês Quando eu lhe chamo Quando o mundo Está se acabando Então quem não tem tempo De estar alisando a arma Tem que ser um 38 Tem que ser um revólver Ô Gabi Deixa eu aproveitar Que você tocou nesse assunto É uma curiosidade Que muita gente tem Hoje se discute muito A questão do calibre Sim Por exemplo Eu sempre tive 9mm 357 E prestei registrar Por uma questão De lei Uma 380 Na polícia federal Agora você sabe porquê Isso Então E o pessoal fala muito Ah, 9mm tu presta Não sei o que Mas eu já tive A oportunidade De participar De um curso Com um cara Que fez treinamento Em Israel E as forças Especiais de Israel Usam 22LR Que a gente aqui No Brasil Brinca dizendo Que 22 É arma da tira Em cunhado Existe realmente Essa história De ter uma munição Que é mais eficiente Eu estou falando Para a defesa do cidadão Ô Conta aí para a gente Já que você é especialista Vamos lá É assim Primeiro de tudo Existem alguns mitos E relacionados A arma de fogo E quem fez isso Na cabeça da gente Foi O filme A série Policial americana Primeiro a história Do poder de parada De munição Ah, você Atira com tal calibre E se ela não é Uma munição perfurante Ela vai dissipar Energia no corpo Conversa O tal do Stop Power Nem hoje em dia Falácia Segundo Sempre que a gente Vê um filme O camarada leva um tiro Ele cai um metro Para trás Se o tiro Vier de baixo Para cima Ele sobe Um metro de altura Isso não acontece Né Muitas vezes o indivíduo Ele é alvejado Mais de uma vez Em diversas áreas do corpo Às vezes inclusive Até no órgão vital E ele não morre de imediato A incapacitação balística Ela não é de imediato Na maioria das vezes Ele é de imediato Quando atinge o sistema nervoso central E aí fisicamente falando Psicologicamente Às vezes uma pessoa Só de ver uma arma de fogo Já está incapacitada Já parou Mas aí o pessoal diz Ah, mas qual é o melhor calibre O que a gente vai ter É composições de munições específicas Para determinadas armas Para ter melhor performance E aí é uma situação muito técnica De peso daquele projétil De carga de pólvora De potência de pólvora Isso é uma coisa bem técnica Por exemplo Para disparos de precisão E etc Mas no dia a dia Aí você diz assim Eu quero uma arma para a minha defesa Eu sou um cidadão Que estou dentro dos requisitos Quero adquirir uma arma Para possuir a minha casa Vou treinar Quero uma arma para a minha defesa Qual o melhor calibre Giovanni O que causa a letalidade E a incapacitação São dois fatores Não é o calibre É o poder de penetração Daquele projétil E a região do corpo Que foi atingida Aí vamos lá para o 22 Você atira com o projeto Calibre 22 Pouquinha massa Projetilzinho tímido Você olha assim e faz Isso não mata ninguém Né Eu estou me aproximando de você Estou bem posicionada Realizo um disparo de 22 Na sua região axilar Esquerda Vai chegar no seu coração E você vai morrer Se eu der um tiro em você Com a ponto 40 Com muito tempo pessoal Ponto 40 Ponto 40 É uma arma extremamente pesada Uma munição pesada As forças policiais Chegam e ficam pesadas Ruim de operar pra caramba Terrível Eu Né Então o camarada já fica torto assim Com o peso daquele armamento Daquelas munições Muito recuo Tá Então você tem que ir Se impulsionar A empurradura é diferente Se você não fizer a empurradura correta Ela dá pane Sabe? E aí você diz Ah tirou o ponto 40 Vai incapacitar Pegou onde? Esse tiro pegou de raspão Na candela do indivíduo Não vai incapacitar ninguém Então é um misto Então é um misto Penetração E região Que foi atingida Quantas vezes a gente viu Ah fulano foi salvo Por conta de uma carteira de cigarro Aquela carteira de cigarro Pessoal usava antigamente Que tinha aquela capinha assim Projeto veio e parou aqui Por quê? Porque da distância Que foi disparado Aquela carga de pólvora Daquela munição Aquele O vento E dentro do calito Tem vários tipos de munição Exato Exato Aí dentro Eu gosto muito Chamada Black Mamba Eu acho uma munição Fantástica Melhor do que muita Munição 9mm Aí resultado Quando chegou aqui Não tinha energia suficiente Para perfurar aquele artefato O cara se salvou Mas se tivesse ido de perto Teria transfixado Então não é munição X ou Y Agora vou dizer uma coisa A gente sabe que as aquisições públicas Têm suas nuances e etc Nem sempre se busca a melhor coisa Mas Polícia Federal comprou 0,40 Todas as polícias Com um delay bastante alto Foram atrás e compraram 0,40 Quando as polícias outras Compraram 0,40 A Polícia Federal estava com o quê? 9mm Bloque Que é mais leve Inclusive do que a TS9 Por quê? As polícias Têm se especializado cada vez mais Não só na sua atividade fim Mas também na sua atividade meio Então disseram Quem é o melhor cara? O maior entendedor O pesquisador O cara que fez cursos No mundo inteiro Sobre armamento e munição Fulano Ele entende e se entende Então ele vai estudar O que existe no mercado E vai ver o que é melhor para mim É porque antigamente diziam Não, tem que ser 0,40 Para evitar danos colaterais Porque é uma munição Que vai penetrar Vai reter Não vai transfixar A 9mm vai transfixar Ter o dano colateral Isso é conversa Eu já vi gente dizendo Não é porque a 9mm Transpassa 4 homens Um atrás do outro Nunca acertou um disparo De 9mm na vida Não, essa criatura Não entende sequer De fisiologia humana Porque se eu realizar um disparo Com qualquer que seja O calibre Em determinada região Do seu corpo Ele pode ficar Ou pode sair Pode ser retido ou não A gente teve um caso Muito triste De um colega Da polícia militar Já tem uns 8 anos Faleceu em atividade Lá em João Pessoa Ele foi atingido Com um disparo De arma calibre 38 Um único disparo Na região escapular Aqui atrás Direita Ele veio a óbito Normalmente se tivesse ficado Aqui ele não teria morrido Porque você não tem Nenhuma região vital Nenhuma vaso Extremamente Não Só que atingiu aqui Atingiu o osso E mudou o trajeto E veio descendo Perfurando vários órgãos Se alojou na virilha E ele morreu na hora Causou choque É por volêmico E por volêmico Pela perda de sangue Você está entendendo? O pessoal fala É melhor dar um tiro na perna Eu costumo dizer Veja Dependendo de onde pegar na perna Tem a femoral É melhor atirar na barriga Do que na perna Dependendo disso É porque é muita lenda É muita lenda Deixa eu te dizer uma coisa Eu vi um dado uma vez Estudando Num desses cursos De balista que eu falei Eu fiz uma especialização Muito boa Com profissionais Capacitados em Israel Que são representantes De compras Da Polícia Federal Da PRF Como eu disse Estão cada vez mais Se especializando E ele disse Olha E ele apresentou o dado Eu não vou me lembrar Exatamente a fonte Mas ele apresentou a fonte As forças policiais Mais bem capacitadas do mundo Aquelas que recebem Para treinar Porque a gente sabe Qual é a realidade Das polícias Em geral no Brasil Ele paga para treinar Você é capacitado Entra em exercício Se você não pagar Para treinar Você não tem treinamento Salvo uma ou outra Que faz as reciclagens Mas mesmo assim É diferente Na SWAT Na SWAT O cara Ele não tem Um expediente na rua Ele não vai trabalhar Para patrulhar tal área Ele vai treinar Seu trabalho Chega hoje às oito Sair às cinco E treinar esse tempo todo Se der ocorrência Você veste a roupa E corre para lá Então essas forças Extremamente capacitadas Capacitadas nesse sentido Que tem treinamento Em abundância Num confronto real Elas acertam Cerca de 25% Dos disparos realizados Um a cada quatro tiros Imagina se for o primeiro Está bom Para você Se for o quarto E o camarada Atirou antes E você Ele atingiu Acabou você Então assim É aquela lenda Que a gente vê E que no judiciário Inclusive Precisa se descortinar Muito isso Né Poxa Por que o policial Não atirou no pé Na hora Você atira No alvo Em direção Ao perigo E outra A área de contato Daqui É muito maior Do que a de uma perna Eu sempre digo assim Quem atira Na cabeça Atira logo na cabeça A possibilidade De você acertar Um headshot Do que você acerta Aqui é infinitamente menor Tiro na cabeça É de videogame Exatamente E você pode No primeiro disparo Atirar a cabeça Atingir a cabeça Mas você errou Mas não necessariamente Você estava Você ia atirar aqui E subiu Acabou É desse jeito E assim Isso é um mito Sabe as pessoas Eu fiz duas academias De polícia Um de delegado Um de perito Eu nunca treinei Em alvo com perna Em mão Primeiro É alvo de papel Não reage Não tem barulho Não está atirando em mim Embora no meu primeiro Conformação O instrutor Era fantástico A gente treinava O tempo inteiro Com aquele alvinho Paradinho ali E tal Silêncio Na véspera da prova Eu era 0-1 da turma Olha que mal Maldada Eu era GAB Gabriela 0-1 Então todo experimento Primeiro era comigo Aí eu chego lá Para respirar Fazer alça Massa Tal Naquele disparo Bem Como a gente diz hoje Nutella Quando eu posiciono lá Aí ele começa a gritar Vai Tal Vai Pau Pau Eu olhei assim Ele disse Está perdendo tempo Vai ser reprovada Aí eu comecei a atirar Ele disse Isso não é nem 10% Do que você vai ter Num conflito real Aí eu respirei Assim É A polícia civil da Paraíba Ela tem um caminhão De stand De tiro virtual É virtual Você sabe que é virtual Você tem esse conforto No final das contas Seu psicológico sabe disso Mas ele traz uma realidade Assim Muito boa A arma é virtual É Eletrônica Mas ela tem o peso real Empunhadura Tudo E ela traz um cenário Bem aproximado da realidade Mas nada é igual A realidade E digo mais Quando eu digo que Alvo não tem perna Não tem braço Mesmo de papel Que a gente treina na polícia Nem tem perna Nem tem braço Ele só tem o abdômen Aquele garrafão Alvo é abdômen A minha cabeça Então você precisa treinar Você vai garantir Seu tiro na maior região Do corpo Sim Isso é verdade Infelizmente Essas lendas Elas precisam aos poucos Serem ligadas Na cabeça das pessoas Até conforme Preservar a própria polícia Porque Fala-se besteira demais Em relação à polícia Gente que nunca Botou os pés Dentro do AVTR Querendo dar opinião Sobre o trabalho de policial Olha Sabe O lugar que eu mais gosto Eu amo ministrar a aula E amo falar sobre perícia Ministrar a aula de perícia Para mim é É como se fosse uma recompensa Eu me sinto feliz Porque eu estou Popularizando Disseminando aquele conhecimento Que as pessoas precisam ter O lugar que eu fico mais feliz Não é elitismo Mas para quem eu mais gosto De ministrar a aula É para promotor de justiça Porque eu consigo desmistificar Muitas coisas Que impuseram na cabeça Dessas pessoas Ao longo da sua formação Da sua criação Dos filmes Das séries Das conversas de bar E que faz com que eles tomem Decisões mais acertadas Na hora de exercitar A atividade deles Por que Aconteceu uma troca de tiros Morreu o criminoso Ficou vivo o policial Né Chega lá Denúncia Em todas as qualificadoras possíveis Ainda puxa ali Uns agravantes E vamos para cá Vamos para lá Parece que Lógico Tem as exceções Mas parece que é como Se fosse o ápice Sabe É como se todo policial Estivesse sempre errado Presume ser errado O policial Quando ele está réu Em um processo Certo E assim Fala-se muito em calibre Fala-se muito em região de disparo E por que atirou E por que atirou uma vez Mais de uma Mais de uma E quando a gente tem a possibilidade De capacitar Promotores de justiça E trazer essa realidade Para eles Pelo menos pararem para pensar E dizer Eita É Pode ser que seja assim Pode ser que seja diferente Para mim é uma maravilha Eu tenho Eu tive já Três ou quatro cursos Aqui em Pernambuco Com o pessoal do Ministério Público Sobre perícia Eu percebo que No Ministério Público Eu nunca tive Mas eu percebo que Na magistratura Está tendo uma preocupação Dos juízes Em escutar melhor Eu fui para Curitiba Recentemente A convite do Fonaju Que é o Fórum Nacional De Juízes Criminais E eu até achei estranho Porque só quem fala lá é juiz Isso Aí eu disse Eu vou fazer o que? Ele disse Não A gente queria que você trouxesse Um pouco a sua experiência De contato com as forças policiais A realidade do Nordeste E não vou citar nomes Mas durante o jantar Eu conversando com alguns magistrados De um local mais abastado Da federação Sim E eu falei assim Eu disse Olha Lá no Nordeste Tem delegacia Que tem lista para água E para internet Aí o cara Lista para água E para internet Eu digo é Os policiais Que não me entra no bolso Para ter água E tem internet Na delegacia E assim Parecia que eu estava Falando um absurdo Sabe quando Você nota que as pessoas Olham para você Com aquela cara Irmão Esse cara está aumentando Então eu acho Que é importante O que você faz Algumas outras pessoas fazem De levar essa data Porque a realidade de polícia É algo Tudo para a polícia É mais difícil Você tem uma ideia Capacitei aqui Já no Ministério da Paraíba Já fiz mais de um curso De reciclagem Lá A pedido deles E sempre Você sempre percebe As pessoas assim Como se fosse um mundo Completamente diferente Eu nunca imaginei Que poderia ser assim Já fiz isso Com o curso de formação Reciclagem Para a magistratura Lá O próprio Luiz Me chamou uma vez Aqui para fazer Uma intervenção Numa aula dele Na escola da magistratura Aqui onde ele é professor E esses momentos São muito ricos Não porque Ah eu quero dar aula Para a autoridade Não porque são pessoas Que vão tomar decisões Que vão impactar De fato na vida Daqueles policiais Eles precisam entender Mas não são eles Que desconhecem Recentemente Agora em maio Eu estava ministrando A aula numa pós-graduação E lá estavam presentes Vários advogados Era uma pós-graduação Na área de Direito criminal E tinha disciplina de perícia Eu ministrei uma Professora Suziara Ministrou outra Abraços E aí o que aconteceu Eu estava lá E aí falando E falando sobre um caso real Que aconteceu Envolvendo um policial E eu esclarecendo Que a verdade Mesmo que às vezes Não pareça verdade Tem que ser a saída Porque às vezes Você faz Não mas eu não posso Contar o que aconteceu Aqui não Porque ninguém vai acreditar Meu amigo Se é a verdade Verdade se prova Mentira não se prova Então eu falando Sobre isso Porque eu estava falando De argumentos De análise de laudo E eu fui contar esse caso E aí teve um colega Da audiência Que é advogado Criminal E disse Mas não adianta não Doutora Ninguém acreditar Na tese da legítima defesa Porque o policial Atirou com um fuzil Eu disse E ele ia atirar com o que? Se ele só tinha um fuzil Se no procedimento Aparece não Para fazer aquela Operação de rua O armamento Que foi destinado a ele Porque tinha que ser um fuzil Ah mas quando fala em fuzil Eu disse Você sabe qual é o fuzil Que a Polícia Militar Do Estado da Paraíba Regularmente utiliza Nas suas atividades É um 556 Você sabe qual é a massa De um projétil 556 Espera aí que eu vou pegar Aqui para você ver Porque eu estava com O meu material De aula prática Aí eu tenho Tanto o cartucho de munição Inutilizado Pinado Como eu tenho Ele desmontado O estojo E o projétil Aí eu peguei Um projétil Calipto 38 E o 556 é menor Peguei um ponto 40 Mais robusto E peguei um 556 Botei os três na mão Botei assim na mão dele Eu disse pronto E aí Ele disse não Mas veja B Você já tinha visto Ele disse não Você pensou que era o que Que um projeto de fuzil Era uma coisa desse tamanho Ele disse é porque Quando fala fuzil Eu disse A massa é bem menor Eu não estou falando De onde penetrou Nem de não Nem de quanto penetrou Nem que órgão atingiu Porque isso independe Como a gente disse antes Mas visualmente Veja A quantidade de metal De chumbo E a quantidade de metal de chumbo As pessoas tem que entender Por exemplo Que fuzil não é arma Para defesa pessoal Não O policial que está com fuzil Às vezes está mais Porque está com fuzil Na banda Exatamente Se tiver de perto Ele não vai conseguir operar Tem que botar É um escarcel Olha Mas é aquele mito Que se criou Na cabeça É que eu boto o nome Fuzil Parece que está Atirando uma bola de canhão Numa criatura Totalmente indefesa Eu tive a oportunidade De conversar com a jornalista Fui dar uma entrevista Para ela Conversando com a jornalista E ela falou Algumas coisas Assim que Não era maldade Da jornalista Não Mas ela passou Talvez a vida dela Toda discutindo Por exemplo Tem fuzil Que dispara Duzentos disparos Em um minuto Aí eu disse Na banda policial Que fuzil é esse? Não Aí ela falou O fuzil mesmo Que a polícia militar Daquilo Eu sabia que era o faldo Olha O faldo Ele por padrão São vinte tiros Intermitentes ou rajadas Se você botar em rajada Vai sair vinte disparos E normalmente Ninguém consegue dar Porque aquece O armamento Mas não são duzentos Eu digo Ah é porque a gente Veja Vamos falar Aí eu notava O incômodo dela Mas não é porque Ela estava com maldade Entendeu? Eu falei para ela o seguinte Eu disse Imagina você Estar com uma bandoleira O fuzil Aí eu me esqueci Que ela não sabia O que era bandoleira Aí ela olhou para mim E disse Imagina você estar Com um negócio Três passados aqui Você tem que estar Sempre apontado para o chão Alguém saca uma arma O tempo que tu leva Para fazer esse municiamento E tal Aí ela começou a entender Que o fato de ser fuzil Às vezes é pior Você está entendendo? Então assim São alguns mitos Que Gente Isso impacta E faz um estrago Na vida daquele cidadão Que estava cumprindo O seu dever Protegendo a sociedade E pessoas Que representam Essa sociedade Em cargos estratégicos Não tem o conhecimento Necessário Para decidir a vida Daquele camarada E terra que policiando A maioria de nós Não coloca os pés O que? Eu tenho um enteado Que é policial militar Eu sou policial civil Perita criminal Cada uma das forças policiais Polícia rodoviária Todas elas têm o seu valor Mas eu tenho um extremo respeito E admiração pela polícia militar A polícia militar É o pelotão de frente É ele que sai de casa Sem saber Que tipo de ocorrência Ele vai Aonde ele vai E se ele vai voltar Literalmente Quem não sabe Se vai voltar pra casa É ele Entende? Eu pertenço A uma força policial Mas não se compara Eu pego meu veículo Não preciso andar Em viatura caracterizada Você já chega estabilizado O local da ocorrência Entende? Os meus colegas Que vão pra local de crime Não vão sozinhos As forças Outras policiais Já estão lá Permanecem lá Eu que tô trabalhando Interna Laboratório de balística Forense Chega pra mim O objeto Pra eu analisar Com sua complexidade Com seu risco Mas é o risco inerente Aquilo ali Não é Outro tipo de risco Não calculado É porque o policial militar Ele tá 360 graus Em torno dele É uma possibilidade De um risco O tempo inteiro O tempo inteiro Então assim Minha maior admiração A polícia militar De verdade Então Nós temos Maus policiais Porque nós temos Pessoas más Sim Médicos maus Professores Advogados Que estupram Pacientes anestesiadas Como a gente viu Mas isso não é da proação É da essência É dele É aquele Cara Não são os médicos Não são os anestesistas Você tá entendendo? Mas parece que a polícia é uma coisa Você virou polícia Demoniza você Sim E eu lhe digo Cada vez mais A geração de policiais Que estão chegando São de pessoas Intelectualizadas Vocacionadas Gente Você vai aqui No curso Formação de Oficial Da Polícia de Pernambuco Que é todo mundo Baixarão em Direito Você tá lá falando com eles Você vê uma pessoa Levantando a mão Você já fica preocupado Porque o nível Dá pergunta E ninguém vai Passar por tudo isso Pra tá aloprando No meio do mundo Não Inclusive porque Aquele cara que tá ali Por exemplo Tem uma turma de oficiais Sendo formada agora Na PM da Paraíba E eu tenho um ex-aluno De preparatório Que foi depois Meu colega Num capítulo De um livro E o cara tá lá Agora Esse cara Ele tem duas coisas Ele tem o conhecimento Intelectual E ele tem agora Uma vivência prática Que a gente não tem Então ele mistura As duas coisas Da vivência dele Da polícia militar Pra trazer aquele questionamento Pra você Que às vezes você para E pensa Espera aí Só um segundo Aí você organiza a ideia E responde Pra poder responder Porque realmente As polícias Estão cada vez Mais capacitadas E uma coisa muito boa Ser policial Hoje em dia É um desejo Sim Antigamente Antigamente era tipo assim Não serviu pra nada Vai ser PM Engaja ali Hoje não Hoje é Hoje é um sonho E é um projeto de vida É um sonho Giovanni As pessoas Você sabe Você trabalha com preparatório Eu ministro aula Em preparatório Lá em João Pessoa É o sonho Daquela pessoa Ela se dedica Aquilo Ela planeja Ela projeta Ela abre mão de coisas Porque ela não quer só o cargo O cargo Ela podia buscar outro Ela quer ser polícia É alma de polícia Aí alguém chega e diz Não É porque o policial Vai sair de casa Ninguém sai Uma pessoa normal Não sai de casa Querendo um QRM Querendo uma ocorrência Ninguém sai Ah, hoje eu vou sair de casa Porque eu quero Mata gente Não é assim não, gente Pelo contrário O melhor serviço É sem alteração O melhor serviço É sem alteração Sem alteração Agora, Gabi Deixa eu te perguntar um negócio Você é professora consolidada Você é professora Inclusive aqui do Jus21 Eu digo isso sem demérito aos demais Você é uma das maiores professoras de criminalística De perecer de medicina legal Que eu conheci na minha vida Eu diria que Dessa geração mais nova Porque a geração mais antiga Eu só tive como professores Mas dessa geração mais nova Você, Paulo Suzy É a tríade pra mim Você é perita consolidada Gestora Reconhecida no Brasil todo A maioria dos jovens peritos Foi seus alunos E agora você quer entrar na política? Como é essa história? Conta aí pra gente Na verdade Não é uma questão de querer Enquanto cidadã Eu preciso Entrar na política Você tá inconformada Com o que você trabalha? Demais Muito inconformada Você lembra Minutos atrás A gente tava conversando Eu disse Giovanni Eu não consigo ver um problema E não tentar resolver Se eu puder colaborar Eu vou lá pra colaborar E se eu puder resolver Eu vou lá resolver Então Eu tinha sido convidada Alguns anos antes Em duas eleições anteriores Primeiro Eu não me sentia preparada Naquela época Eu acho que eu tinha que viver Esses últimos oito anos Com tudo que aconteceu Não só na minha vida Mas no país Pra completar A formação Cidadã Profissional Que eu sinto Que agora eu tenho Pra exercer Qualquer atividade política Que porventura Se consolide Mas também Eu não consigo Ficar quieta Vendo o cenário Que a gente tem hoje em dia Sabendo que eu posso fazer algo E eu cheguei a um limite Que eu entendo Que exercendo Atividade De professor Auxiliando pessoas A melhorarem de vida A galgarem seus sonhos A serem policiais Eu ministro Mas o principal Pra mim É carreiras policiais Me especializei Em isso Onde eu sou mais confortável Eu digo lá A proprietária do curso Onde eu trabalho Eu digo Não me coloque na turma Do Banco do Brasil Que eu não sei lidar Com esse público O escriturário não Não sei Eu tenho um jeito muito Abruto de ser E talvez eu não seja O que eles precisam Me coloque nas carreiras policiais Qualquer que seja a turma Que a gente está lá Então assim Seja assim Eu sei que isso é Um papel social relevante Seja na atividade parcial Que não é só um sonho Mas é uma coisa concreta Na minha vida Eu sei que é um papel relevante Mas eu posso fazer muito mais E hoje você está Pré-candidata Com mandala a relação A vereadora lá Em João Pessoa Em João Pessoa Hoje eu estou Pré-candidata A vereadora na capital Do meu amado estado da Paraíba E eu acho que assim A sua experiência de gestão Você chegando lá Vai contribuir muito Pois é A ideia é exatamente essa Sabe A experiência de gestão De pessoas De ter a sensibilidade De ouvir e perceber Os problemas A iniciativa Para buscar soluções E a gente sabe Um vereador Ele tem a sua atividade Ele tem a sua atividade Precípio no legislativo Ele vai propor Vai analisar Vai votar projetos Mas ele também tem a sua atividade Mas ele também tem a sua atividade Muito ativa De fiscalização do executivo Então ele tem que ser de fato Um partícipe Representando o povo Não só seus interesses E aí eu vou lhe dizer Uma coisa que me deixa Muito confortável Essa minha pré-candidatura O meu novo projeto Profissional Vamos chamar assim Enveredando pela política Não é buscando Uma satisfação pessoal Não é uma vaidade Gabriela Nóbrega Não quer ter o status De tal cargo Tal situação Porque como você disse Deus me brindou Com a carreira consolidada Na docência Com a carreira consolidada Na perícia Eu quero fazer mais Eu quero retribuir Tudo aquilo que eu tive Entende? E eu sei que eu posso fazer Vendo inclusive O quadro legislativo Que a gente possui E dizer assim Não E João Pessoa Está se tornando Uma cidade complexa Não é Gabri? Porque está vindo gente De todo canto do Brasil João Pessoa É uma cidade bonita Relativamente tranquila E barata Se você comparar Por exemplo O preço de um aluguel De um apartamento Em João Pessoa Para quem está acostumado A pagar em São Paulo É de graça Exatamente João Pessoa Ela tem Um atrativo Constante João Pessoa Tem belezas naturais João Pessoa Tem um custo de vida Ainda muito acessível João Pessoa Tem um povo maravilhoso Só que João Pessoa Ela está exatamente Se tornando cada vez Mais complexa Porque ela está se tornando Uma colcha De retalhos De pessoas Com culturas diferentes Com desejos diferentes Com anseios diferentes A cidade está crescendo muito O que gera também Situações Necessidades estruturantes E A criminalidade Está chegando em todo canto E João Pessoa Não está Alijada disso Infelizmente Eu vivo em João Pessoa Antes eu morava No sertão da Paraíba Meus pais são paraibanos Eu não nasci na Paraíba Eu nasci no estado do Goiás Buriti Alegre Pertinho de Goiânia Meu pai é médico Estava no início da carreira Naquela região Eu nasci lá Mas sou pessoense Com título de cidadã Pessoense Sou paraibana Com título de cidadã Paraibana Pelo serviço prestado por lá E eu sou paraibana Pessoense de coração e alma Morei no sertão da Paraíba Até por volta dos sete anos de idade Desde os sete Até hoje Não minto a idade Quarenta e cinco aninhos Eu vivo em João Pessoa Então eu acompanho João Pessoa Enquanto cidadã Desde há muito tempo Da época Que a gente tem o conforto De colocar uma cadeira Na calçada E conversar Até altas horas da noite E hoje Isso é inviável Então a gente sabe Que por mais que Políticas de segurança pública Por exemplo Sejam complexas Envolvam O retalho federal Estadual Principalmente Mas o município Tem muito a fazer Em relação a isso Sabe? Então assim Como você disse Não dá para quem Não entende segurança Estar opinando sobre segurança Não dá para quem Não entende educação Estar opinando Sobre educação Então A gente não pode Se acovardar Né? Eu sempre tive coragem Para enfrentar situações E eu me propus Eu me dispus a isso Sei que não é Um caminho fácil Sei que é algo Que gera uma grande exposição Que eu não precisaria Dessa exposição Mas enquanto cidadã Consciente Inconformada Eu sei que eu posso fazer Muito mais do que eu faço hoje E vou colocar meu nome À disposição Por isso Estou pré-candidato É Até porque a legislação Só permite dizer Que está candidata Né? A partir do mês De agosto A gente está se aproximando Do final Mas tem dois momentos Que todo mundo Que vem aqui Passa por esses momentos Um é o momento Polêmica Do podcast Polêmica Não com você Mas com o tema Que a gente está tratando E outro é o momento Marília Gabriela Que segundo meu amigo Beto Eu tenho um trauma psicológico Eu queria ter sido Entrevistado por Gabriela E não fui Marília Gabriela E eu inventei esse momento Marília Gabriela aqui Cara Antes de você começar Com a polêmica Com Marília Gabriela Quando eu cheguei hoje aqui Eu estava totalmente Angustiada Por quê? Porque embora tenha sido Recebida maravilhosamente Por toda a sua equipe Como sempre Eu não tinha visto Beto Cara Quando eu chego No juizinho E não vejo Beto Eu fico assim Como? É o juiz? Não é o juiz? Porque assim Com todo respeito A Maurício Quando eu lembro Do juiz Eu lembro Giovanni E Beto Cara Quando o Beto Se machucou Naquela época Que estava sem trabalho Mas ali foi caô Como é que sobrevivesse Hein Giovanni? Ali eu estou até hoje Ele fez aquela perícia Do INSS Que não vai lá Para o médico ver Estou brincando Mas não só Beto Beto Todo mundo aqui Eu sempre digo Que o juiz 21 Ele tem uma grande vantagem Que eu e meu sócio A gente não quer ser O maior curso do Brasil Mas a gente quer ser O curso mais tranquilo Mais alegre Quando o Beto Começa a rir aqui Meu Deus do céu Ninguém faz Aí vem Antônio Que saiu do quartel Há pouco tempo Gabi Tem hora que eu tenho Que brigar com esse menino Diga Antônio Sim senhor Não senhor Eu digo Antônio Tu saiu do quartel Antônio Sai de forma Antônio E assim Mas Beto tem uma energia Diferente Fazendo uma atravessada Aqui no podcast Eu gravei oito horas Com o Beto Aqui uma vez Eu não sei se alguém Já gravou mais de oito horas Acho que só Carneiro Só André Carneiro Pois é Oito horas Uma vez aqui com o Beto Eu olhava para ele Assim Dizia Ah meu Jesus Esse menino não aguenta mais me ver Eu estou quase não aguentando mais ver Mas peraí Deixa eu mentalizar os alunos Ali do outro lado Oito horas Mas sorrindo Do começo até o final É Mas é da personalidade dele Eu fico feliz demais Por ele trabalhar com ele aqui Abir vamos para um momento polêmico Vamos lá A gente está se aproximando do final Minha equipe de jornalismo Agora a gente está chique Tem uma jornalista Para fazer um briefing aqui Minha equipe de jornalismo Separou duas perguntas aqui Certo Que eu acho que são pertinentes Você policial Você já viu Gestora Já viu muita coisa Agora na política também Nós estamos vivendo num momento Onde ninguém escuta mais ninguém Será que a gente está vivendo num momento Tão polarizado Que não tem mais como voltar atrás Se eu disser a você Que não tem como voltar atrás Eu já perdi a fé na humanidade E não dá para a gente perder a fé na humanidade Mas realmente Há um clima de intolerância muito grande Existem verdades que não são verdades Existem verdades que são postas de maneira absoluta Por X, Y ou Z E eu não quero sequer Ouvir o seu contra-argumento Mesmo quando você me diz Que a caneca é preta E eu estou olhando para ela Mas eu fui doutrinada a entender Que essa caneca é de outra cor E eu não posso dar razão a você Porque afinal de contas Você está do lado oposto a mim As pessoas não estão conseguindo entender Que não devem existir lados opostos Devem existir ideias opostas Ideias que podem ser refutadas Ideias que podem ser contestadas Melhoradas Mas o centro da coisa tem que ser o ser humano E como é que eu coloco o ser humano O bem-estar do ser humano No centro da coisa Se eu nem o ser humano escuto mais Eu não quero mais saber qual a sua necessidade Eu quero impor a minha verdade Em detrimento do que você precisa E aí cada vez mais as pessoas vão realmente se separando Famílias se separam Deixam de se falar Deixam de conviver Intolerância no trabalho E isso reflete Inclusive na criminalidade Cada vez mais Situações por motivos Extremamente fúteis Por falta de tolerância Por falta de ouvir Mas tem uns ditados populares Que são Eles não se perpetuam à toa A gente tem Uma boca e dois ouvidos Você tem que escutar muito mais Escute Forme sua opinião E aí Se posiciona O problema é que tem muita gente Que não quer mais parar para pensar Ele replica Pronto Aí era isso que eu ia dizer Eu trabalho com educação superior Em faculdade também Eu sou professora universitária Fez 20 anos agora É incrível Como o aluno que eu tinha Há 20 anos Hoje eu não tenho mais Embora hoje Você tenha muito mais ferramentas Antes de estudar era mais difícil Mas parece que justamente Por ter tantas ferramentas O pessoal não estuda mais Não Eu não quero construir O meu conhecimento Porque você só aprende Quando você constrói O seu conhecimento Porque se você só recebe Você apreende Hoje e amanhã Você dá uma topada e esquece Você não consolidou aquilo Então antes a gente Tinha que construir O nosso conhecimento Hoje em dia Está tudo tão pronto Está tudo tão resumido Está tudo na palma da mão Que eu nem me preocupo mais De construir Nem de verificar De onde veio Ah, essa mensagem aqui Ela é simpática Ao meu interesse Hoje Então eu vou acreditar nela É o famoso viés de confirmação É mais confortável É mais isso Eu quero assim Eu tenho uma informação Dizendo assim E acabou Eu estava no grupo Eu tenho um grupo de WhatsApp De alguns vários grupos E o pessoal começou Uma polêmica Sobre se era para assistir Ou não O alto da Compadecida O 2 Que vai sair em dezembro Isso Ah, vamos boicotar Eu disse por quê? Porque tem um ator A ou B Que é de um grupo político A ou B Eu disse Mas o ator é maravilhoso Eu morri de rico É de Ariane O cara da Paraíba Aqui é a ideia Não, mas não pode Não sei o que Eu disse Caramba Outra vez Eu falando Chamando um amigo Vamos para o show De Maria Bethânia Que vai ter Mas Maria Bethânia Não pode isso Por quê? Maria Bethânia É uma das maiores cantoras Da história do Brasil Com a voz É o intérprete Com a presença de palco Eu disse Não, mas porque Maria Bethânia Defende o lado A E você é do lado B Eu disse Veja Uma coisa é você ter ideias Outra coisa é você ser fanático Pronto Eu vou assistir O show da Maria Bethânia Para escutá-la cantar Sim Eu não vou lá Para ser doutrinado por ela E nem eu imagino Que ela vai estar lá Discutindo nada Dessa doutreza E aí que ela tem Nós somos adultos Era isso que eu disse Se eu não sou capaz De escutar alguém Falando algo diferente Do que eu acho Que eu vou ser doutrinado Que insegurança é essa, né? Então, assim Eu não perdi a fé na humanidade Então eu acho que ainda há jeito Mas A humanidade Ela vive em ciclos A gente tem períodos De muita repressão Seguidos de extrema liberdade Depois Se arrocha novamente Por quê? Porque tudo em excesso É prejudicial Você sabe disso Liberdade em excesso Sem ter um tipo de controle Sem ter um tipo de consequência Controle em excesso Então o que eu acho Que está prestes a acontecer Já que eu não perdi a fé na humanidade E nem posso perder Porque eu tenho dois filhos Um com 17 anos Outro com 11 anos Beijo da mãe pra vocês É Eu não posso perder fé Porque senão eu entro em desespero Eles têm uma vida inteira pela frente Eu ainda tenho muita vida pela frente Então Quando eu penso no que está prestes a acontecer Eu acho que a gente vai ter novamente uma ruptura Eu acho que a coisa está chegando Tão no extremo do absurdo Que vai novamente a humanidade De alguma maneira se acomodar E passar a régua e dizer Espera aí Vamos agora segurar de novo Agora É o famoso efeito backlash Você vai de um lado para o outro E chega na entropia Isso Eu assim Eu acho que as pessoas Elas vão parar de se importar Com coisas que se deram muita relevância E que não tem Não era para ter relevância Por exemplo O pessoal faz uma briga gigante Gigante, gigante Sobre esse negócio Banheiro Irmão Vamos ser práticos Vamos imaginar O que é que acontece no dia a dia da sociedade Vamos ser práticos Já por exemplo Achar É porque você tem que ter essa posição Sobre quem tem a orientação Heterossexual Não sei o que você diz Cara Se o cara quer ser feliz com a mulher Deixa ele ser Se ele quer ser feliz com o homem Deixa ele ser E há quanto tempo na humanidade isso é assim? Pois é Não, mas você é assim Se o cara quiser vir me beijar Eu vou dizer Cara Que respeito Mas não curto Isso não vai me tornar Nenhuma pessoa melhor Nem pior Mas eu vou estar me importando Porque o cara gosta de beijar homem ou mulher Entendeu? Eu acho que a gente dá valor demais O que não É isso Só que esses Ninguém quer arrumar o quarto Mas todo mundo quer polêmica É mais ou menos isso Esses assuntos Que na prática Quando eu digo na prática Não teriam efeito Para a sociedade Prático No sentido Estão ocupando muito Os espaços Pois é É como se a vida se resumisse a isso Exato E a vida é acordar Fazer café Lavar os pratos Botar meninos para a escola É trabalhar Pagar o boleto Pagar o boleto Que é a única coisa que sempre vence Vence Eu acho que a vida é muito mais do que isso E as pessoas acabam deixando de viver Envoltos em polêmica Assim Você deixa de apreciar a vida E o que é pior Trazem a polêmica para dentro de casa Pois é E aí família se separa E aí nesse aspecto eu sou É muito incisiva Sem família mesmo Não tem sociedade É Não pense que um agrupamento de pessoas Que não tem um laço mais profundo De amor De fraternidade Seja pelo sangue Seja pelo sentimento Seja por qualquer coisa Qualquer que seja o vínculo Mas que seja um vínculo duradouro E não efêmero Sabe De uma amizade eventual A galerinha que vai Sociedade não se sustenta sem família Família da porta de casa para dentro E é comendo sal todo dia ali É Para mim é a base também E acho que isso nunca vai acabar Porque é da essência humana Essa ideia de família Agora acho também assim Que as pessoas estão tão Elas estão preguiçosas Porque por exemplo Você é mãe ou sou pai E educar é a coisa mais difícil Da o seu autor lá face da terra E as pessoas são tão preguiçosas Que elas preferem Ao invés de encarar a vida real Ficar envolvendo em outros Em polêmica Enquanto pai você tem um tesouro Até agora Dá trabalho Eu tenho dois Dois dedinhos diferentes Dois filhos totalmente diferentes Além da educação desse A educação desse Ainda tem a educação conjunta Ainda tem o conflito É difícil Mas é uma missão divina Sim A coisa que mais faz isso Sabe Minha mulher disse que ela tem dois filhos Que dá mais trabalho Sou eu Não sei o que ela quis dizer É porque eu não vim hoje Mas eu tenho um colar Que eu sempre estou com ele Eu tenho dois colares Que eu não tiro no pescoço Esse é um tiro nunca Esse aqui é um Que eu mandei fazer No dia que eu tomei posse No dia que eu tomei posse na polícia Eu fui direto a um Joalher Eu quero um colar assim 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 Ele fez Em menos de uma semana Eu estava com ele no pescoço Eu não tiro Eu tiro Quando tem que ir para um evento social Que eu tenho que ir Mas assim É 24 horas 24 barras 7 No pescoço Mas tem outro Que o Pablo me deu Que são três menininhos Aí eu olhei para ele E fiz Amor Três Mas eu dois O terceiro sou eu E é fato O tal do marido Dá trabalho O filho que mais dá trabalho Dá trabalho E o dele é o cravejadinho Ô Gabriela Agora vamos para o momento Marília Gabriela Lá no programa dela As pessoas respondem com uma palavra Aqui você não precisa se limitar A uma palavra Tá Música Você tem alguma música assim Que você dissesse Poxa se eu fosse indicar Só uma para os meus meninos Eu indicaria essa Elvis Presley My Way É Pegou pesado aí Pegou pesado Prato preferido Tudo que leva queijo Tudo que leva queijo Queijo com doce é bom Queijo com salgada é bom Queijo cru é bom Assado é bom Tem manteiga do coal Gorgonzola Do rei Do jeito que vinha Rock e for Do jeito que vinha Fora João Pessoa Fora as praias da Paraíba Que não vale Que está em casa Um lugar que você diz Poxa Esse aqui Quantas vezes eu puder Eu volto No mundo Qualquer canto do mundo Mesmo na Paraíba Porque a Paraíba Você está em casa Certo Menos na Paraíba Buenos Aires É incrível Eu sei que vou sair Da história De uma palavrinha só É incrível Como eu me sinto Em casa ali Talvez Eu seria muito feliz Se Morando lá Morasse lá Com todos os problemas Com todas as complexidades Da população Da história Do país E da capital Mas é um lugar Que sempre Vou a Buenos Aires Buenos Aires Eu gosto do clima Das pessoas Da comida Do barulho Comida é muito boa Come-se bem Bebe-se bem Do barulho Eu gosto do visual Eu gosto de Buenos Aires Buenos Aires Um filme Um filme Um filme Só pode escolher Só um O meteoro Está vindo para a Terra E você diz assim Eu vou assistir O último filme Da minha vida De novo Pela 89ª vez Rock Balboa Rock 1 Muito bom Superação Muito bom Você sabe que De todos os filmes de rock O que eu mais gosto É com o pessoal Menos curto Que é o 4 É o que eu mais gosto É o que Apolo morre Então você não gosta dele Você gosta do 3 Não Eu gosto do 4 O 4 que ele vai lutar É o que Apolo morre Que ele vai lutar na rua Você tem uma cena Que é o É o que eu mais gosto O Galegão Não vou lembrar o nome dele Agora o menino Drago Ivan Drago Eu lembro de tudo Ele está treinando Tipo como fosse um laboratório E rock lá Carregando a natureza Eu acho aquela cena Pedra Sobe montanha Eu acho aquela cena Fantástica Na verdade Os rocks São filmes de superação É mas quando chegou Naquele novo ali Desculpa Não entenda Até o 4 pra mim é rock Os 5 em diante Que chega aquele menino Que ele vai treinar E ele fica pobre Eu deletei aquele filme Mas até o 4 É como se dissesse assim Não existiu Acabou no 4 O meu final é o 4 E aí depois eu achei Creed Beleza Mas rock só tem até o 4 Aquele 5 não existiu Nunca pergunte a Beto Qual é o filme preferido dele Que ele vai dizer Que é o Urso do Pó Branco É o pior filme que existe Na fase da Terra Ah não Existe esse filme Eu vi o trailer No cinema Meu Deus do céu Que filme Cheira cocaína Que filme horrível Olha dois filmes Um é culpa minha Que eu peguei Não mas você assistiu Assisti por indicação de Beto Meu Deus Esse e um filme Que não é mentiroso De jeito nenhum É Zizu né Beto Zizu Zizu Rapaz o cabra Tá enfrentando Um bocado de nazista Com um negócio De pegar ouro Uma baté E ele consegue vencer Todo mundo Pense Esse eu nunca Tenho ouvido falar mal O Urso do Pó Branco Mas se você quiser Um filme realista Para nos encontrar Assiste a Zizu E um livro Não vale de direito Não vale livro jurídico É Ah é a Bíblia A Bíblia Você é uma mulher de fé? Não Tá impressa No meu corpo Na minha alma No meu coração A Bíblia eu acho Gabi Tem resposta para tudo Pior que tem né Pior que tem Tem uma A coisa que eu mais gosto Da Bíblia É porque ela tem Não temas 365 vezes São 365 dias É o não temas Não temas Não tenha medo Não tenha medo É uma para cada dia né Do ano Não é exatamente isso Tem resposta para tudo Não tenha medo E é de fato A palavra não temas Não temas Gabi Eu queria lhe agradecer demais Pela honra que você me deu De ter participado aqui Do nosso podcast Eu costumo dizer que esse O podcast aqui me permite Muitas alegrias E uma delas é conversar Com pessoas amigas Independente do respeito profissional Que é óbvio que qualquer pessoa Tem pelo seu trabalho Pela sua história Eu tenho um carinho por você Muito grande Pelo seu esposo Eu acho o Pablo um cara Fantástico Fantástico mesmo assim Eu acho ele cara Sabe quando você vê um casal Que você diz Pô você quer do bem Minha mulher É louca por você Então assim Eu queria agradecer demais A honra Eu queria agradecer demais O privilégio De poder lhe chamar De minha amiga E de poder ter você aqui Queria pedir a todo mundo Que não segue a professora Gabriela Já deve ter aparecido aí Várias vezes Na pós-produção Mas vai aparecer de novo O seu Instagram Tá certo Os meninos sempre botam Então siga a professora Gabriela lá Queria desejar muito sucesso Nessa nova quadra Profissional Que você está entrando Eu tenho certeza Como tudo que você fez Na sua vida Vai ser de muito sucesso E queria pedir a você Que encerrasse o nosso podcast Antes de encerrar Encerrar Deixa eu também fazer Uma rasgaçãozinha de seda Porque assim Eu recebi a ligação O podcast E eu disse Quando é Ela disse Não porque eu queria saber Se a senhora tem agenda Ela disse Não eu tenho Porque se eu não tiver Eu vou ter Porque Eu lhe disse isso Antes da gente estar aqui No ar Eu tenho admiração Não só pelo seu trabalho Eu tenho um carinho imenso Por você e pela sua família Eu 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 sou grata a Deus Por ter colocado vocês No nosso caminho Eu me lembro do dia Que eu lhe conheci Eu o admirava de longe Né Já era O professor Giovanni E a gente estava fazendo um evento Eu estudiava em João Pessoa Você não vai lembrar dos detalhes Mas a gente lhe convidou para o evento A gente esperava A gente tinha uma expectativa do evento E ela foi aquém E você foi mesmo assim E você fez Você teve uma atitude naquele dia Que Não é O que ela repercute financeiramente É o homem O marido Que sua esposa estava com você A conduta que você teve Naquele dia Demonstrou para a gente Que Cara Que cara diferenciada é esse Que eu só via O Giovanni No Juiz 21 Com quem Pabllo Teve aula Pabllo passou na UAB Estudando No Juiz 21 Na verdade Ainda não era o Juiz Não era o SESI Eu estava no SESI Ele foi meu aluno Era Mas ele só falava No tal do Giovanni 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 Eu já estava com ciúmes O que é esse Giovanni Né Então assim Naquele dia Eu conheci O homem O marido Compartilhei Da alegria Da sua família Vê-la crescendo E a gente não convive Não está junto todo dia Mas sempre que a gente se vê É muito bom Então eu sou feliz Por você Pela sua família Pela sua vida Pela amizade Que a gente tem Não precisa estar grudado Mas eu sei que é De verdade E eu tenho Um respeito muito grande Por você Que não é Das forças policiais Mas que Valoriza Respeita Enaltece A polícia Sempre que ela merece Óbvio Né Porque como a gente disse Não é uma doutrina Não é um fanatismo É uma opinião formada É enxergar as coisas Com maturidade E isso não tem preço Porque a gente ter vozes Policiais falando Defendendo a polícia É o natural E você Está defendendo Porque você é um cidadão Que enxerga O valor e a necessidade Da polícia Para a sociedade Então assim Quantas vezes me chamar Para o que for Hoje foi para o podcast Se disser que tem que vir aqui Pintar o juiz É só chamar Que a gente está aqui De coração E Espero que E aí para encerrar Um pouquinho da minha história de vida Quem sabe A todas essas pessoas Que estão aí assistindo Qualquer que seja o momento Inspire alguém De alguma maneira O cara pense assim Ah, mas eu não queria mais fazer isso Eu não pensei Mas a mulher entrou com 32 anos Para a aparência Vê como ela é feliz Sendo perita hoje Vá Vá que dá certo Se dedique Planeje Não pense que é só desejar Só desejar Não faz as coisas acontecerem Se dedique, planeje Trabalhe por isso E tenha certeza de uma coisa Deus recompensa Todos os nossos esforços Então assim É Diante de todos os problemas Que a gente tem De tudo que a gente discutiu Do problema que a humanidade Vem passando A minha mensagem Com sinceridade É uma mensagem de fé A gente tem que acreditar Acreditar No que a gente pode fazer Acreditar Principalmente No que Deus faz por nós E acreditar Que as coisas Vão melhorar Porque elas precisam melhorar Entende? Então é fé mesmo Amém Cheiro para quem for de cheiro Um abraço para quem for de abraço É uma mensagem de fé Que é uma mensagem de fé